Olá, boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez falando ao vivo do Plenário da Câmara Municipal de Cubatão e dentro de instantes terá início a sexta sessão ordinária de 2022. Na ordem do dia, um ofício e cinco projetos de lei. E esta ordem do dia, os senhores acompanham a partir de agora. Um ofício e cinco projetos de lei estão na ordem do dia. O primeiro item da pauta é o ofício 194-2021 de autoria do senhor prefeito municipal que comunica veto parcial ao projeto de lei número 70-2021 que dispõe sobre a prioridade na destinação de habitações para mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. A data é do dia 30 de dezembro de 2021 e está em primeira discussão, vencido. O segundo item é o projeto de lei de número 9-2022, também do senhor prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia instituído pela lei número 3.442 de 22 de março de 2011. As famílias atingidas pelo escorregamento ou deslizamentos havidos na área denominada pilões e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 22 de fevereiro de 2022 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 10-2022, também do Poder Executivo, que autoriza o mesmo a prorrogar o Bolsa Moradia instituído pela lei número 3.301 de 13 de fevereiro de 2009. As famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da outras providências. A data é do dia 22 de fevereiro de 2022 e está em primeira discussão. O quarto item é o projeto de lei de número 12-2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar Bolsa Moradia instituída pela lei número 3.546 de 16 de agosto de 2012. As famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da outras providências. A data é do dia 22 de fevereiro de 2022 e está em primeira discussão. O quinto item é o projeto de lei de número 101-2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que denomina a lameda Geni Batista Ângelo, o acesso 1, prolongamento da Avenida Tiradentes. A lameda que menciona e da outras providências. A data é do dia 25 de outubro de 2021 e está em primeira discussão. O último item é o projeto de lei de número 3-2022, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios a título de sucumbência aos procuradores legislativos da Câmara Municipal de Cubatão, nos termos da Lei Federal nº 8.906-94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e da Lei Federal nº 13.105-2015, Código de Processo Civil e da Outras Providências. A data é do dia 24 de janeiro de 2022 e está em primeira discussão. Portanto, os senhores puderam acompanhar a ordem do dia da sexta sessão ordinária que será realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão e será comandada mais uma vez pelo presidente desta Casa de Leis do Vereador, Ricardo Oliveira Queixão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, YouTube e também Facebook, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo que começa em instantes. Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Convido o vereador Alain Bonitinho Matias para ocupar a segunda secretaria. Por favor, Alain Matias. Agradeço, vereador Alain Matias. Vereador Topete chegou agora, muito obrigado. Esta presença solicita um minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. Agradeço, vereador Alain Matias. Agradeço, vereador Alain Matias. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Justificar a ausência da vereadora Jaque por motivo de saúde. Ausência justificada. Solicita ao senhor primeiro-secretário que preceda a leitura do requerimento que veste sobre a prorrogação de comissão especial de vereadores. Sr. Presidente, nobres pares. Tendo em vista o vencimento do prazo da comissão de vereadores nomeada pela resolução número 2994 barra 2021 para acompanhar o contrato de transporte coletivo municipal de Cubatão e verificar eventuais falhas na prestação do serviço. Sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requer observadas formalidades regimentais e ouvido o doutor plenário a prorrogação por mais de 60 dias da presente comissão especial de vereadores. Sala Dona Helena Melete Cunha, 3 de março de 2022. Alexandre Mendes da Silva, vereador. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 134 do regimento interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro-secretário que preceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Alexandre Donizete de Oliveira. Manutenção ou instalação de novos contetores de lixo, lixeiras no Curtume. Limpeza dos matos na calçada na rua 1º de Maio com a rua João Pessoa, Vila Nova. Roçagem e limpeza ao longo do canteiro central na Avenida Henriborje. Estudos técnicos financeiros para implantação de recursos capacitação para servidores da rede municipal de ensino, de como lidar com alunos PCDs. Manutenção do leito carroçal na Avenida Henriborje, próximo ao terminal da Cacubi. Gestão à secretaria de comunicação, para quem caminha o link para o diário oficial de Cubatão, a cada nova edição para os clubes de serviço, sindicatos, associações, entidades e demais órgãos de representatividade na cidade. Roçagem nas ruas do Jardim Costa Silva. Manutenção periódica do monumento às vítimas do incêndio da Vila São José. Gestão junto à secretaria de assistente social, para que a realize, caso ainda não possua, um amplo levantamento de locais públicos, onde é necessária a implantação de rampas de acesso às PCDs, bem como das rampas que existem, mas necessita de manutenção para garantir o pleno acesso. De posse das informações, que a SEMAS acione os órgãos competentes do Executivo para que providencie a regularização da situação. E manutenção do telhado da Unidade Municipal de Ensino, Estado de Santa Catarina, no Morro do Índio, região da Vila Esperança. Camisa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. A aplicabilidade na Lei nº 4.114, de 2021, de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo pericial, que atesta o transtorno do espectro autista, o TEA, no município de Cubatão e das outras providências. Asfaltamento da R-Bording, no trecho entre a linha do trem até a rodoviária Pia Saguera. Instalação de bicicletário na parte externa do Parque Anilinas, calçada da Avenida 9 de Abril. Substituição de lápadas queimadas na Rua Dom Pedro II, em frente ao número 774, na Vila Nova. Criação da Lei Municipal, que cria a Carteira de Identificação do Autista, CIA, para pessoas diagnosticadas com transtorno espectro autista, o TEA, gratuitamente, como previsto na Lei Federal nº 13.977, de 2020. Manutenção, troca de brinquedos no playground da Praça da Independência, no Jardim Casqueira, vem como instalação com a iluminação do local. Manutenção, troca dos brinquedos do playground da Praça Frei Damião, na Vila Nova, vem como instalação, troca de iluminação do local. Substituição de lâmpadas comum por LED, no entorno, na unidade de ensino Rui Barbosa, na ilha Caraguatá. Execução do serviço de pintura estratigráfica, em toda a extensão da Avenida 9 de Abril, no Jardim Casqueiro, que contém partes do trecho em mão única e partes do trecho em mão dupla. E atualmente encontra-se sem nenhuma sinalização. Execução do serviço de pintura estratigráfica, incluindo a colocação de faixas de pedrestre, faixas de estacionamento, demarcação das áreas escolares, além da sinalização dos quebras-mola e parada obrigatória em torno da unidade municipal de ensino, Estado do Ceará, Escola Estadual, Ari de Oliveira Garcia, Unidade Municipal de Ensino, Bernardo José Maria de Lorena, Escola Estadual, Linco Feliciano e da Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Nova. Instalação de longa faixa na Avenida Nossa Senhora da Lapa, em frente à unidade municipal de ensino, Bernardo José Maria de Lorena, e a Igreja São Francisco de Assis, na Vila Nova. Levantamento da quantidade de kits de glicemia disponível na rede de saúde, objetivando atender a todos os munícipes que necessitam do aparelho. Informação sobre a existência de mapeamento, cadastro, de todos os alunos, PCD, matriculado na rede de ensino do município, se todos estão devidamente laudados, bem como existe lista reprimida. Camisa. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias, Guilherme do Salão. Repare pintura da quadra de futebol society, localizada na Ilha Caraguatá. Recapeamento asfáltico na Avenida Tancredo Neves, em frente à Vila dos Pescadores. Limpeza da sarjeta, localizada na Avenida Tancredo Neves, lado esquerdo, sentido Santos-São Paulo. E manutenção da linha telefônica da unidade municipal de ensino, Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro. Camisa. Do vereador Ricardo de Oliveira, Ricardo Queixão. Poda de árvores e lavagem em toda a extensão da Praça Princesa Isabel. Camisa. Do vereador Sérgio Augusto de Santana, Sérgio Calçado. Manutenção no sexto avalo da Avenida Henri Borde, em frente à empresa Neocar, sentido rodoviário. A roçagem em toda a extensão da Avenida Henri Borde. Limpeza das galerias da Rua 7 de Setembro, na Vila Nova. Limpeza de Boca de Lobo, na Rua Maria do Carme, frente ao número 471, no Casqueiro. Manutenção no afundamento da Boca de Lobo, da Rua Marechal Floriano Peixoto, na esquina, com a Rua Brasil para Cristo. Camisa. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Cléber do Cavaco. Manutenção no pregraude da Unidade de Ensino Estado de São Paulo. Roçagem do Mato na Unidade Municipal de Ensino Estado de São Paulo. Manutenção na iluminação do pátio da Unidade Municipal de Ensino Estado de São Paulo. Encaminhamento de colchonetes para a Unidade de Ensino Estado de São Paulo. Troca de lâmpadas comum por lâmpadas de LED, na Rua Galdino Vicente, em frente ao número 248, na Vila Ponte Nova. Roçagem do Mato, em terreno ao lado da escola, localizado na Rua José Carlos Menezes da Conceição, no Bolsão 9. Limpeza de fossa, utilizando o caminhão de sucção a vácuo, na Avenida Ferroviária, Caminhos Santa Tereza, em frente ao número 11, na Vila dos Pescadores. Caminha-se. Do vereador Fábio Alves Moreiro Roxinho. Instalação de lâmpadas de LED, na Rua Maria Graziella, em frente ao número 634, no Jardim Casqueiro. Limpeza da Boca de Lobo, na Rua Santo Antônio de Padre, em frente ao número 116, na Vila São José. Instalação de placas de sinalização em toda a Vila São José. Manutenção e pintura de todas as lombadas da Vila São José. Instalação de placas de identificação dos logradores do município de Cubatão. Caminha-se. Do vereador José Afonso, Afonsoinho. Manutenção da quadra esportiva, situada na Rua 4, na Cota 200. E limpeza e enroçagem do terreno situado, a Rua Orlando Terras, ao lado das escolas Valdomiro, Mariane e Parque dos Sonhos, no Jardim Real Bolsonove. Caminha-se. Do vereador Wilson Pio dos Reis. Conclusão da ciclovia que liga o bairro Jardim Casqueiro à Ilha Caraguatá. Reforma e revitalização da Praça Vereador João Faustino Alvarenga, Praça do Jangoleiro, na Ponte Nova. Iluminação da ciclovia construída com o projeto da nova entrada da cidade de Santos, localizada entre a Rua Carlos Gomes e a ponte do Rio Branco, paralela à Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Via Marginal Sul da Rodovia Anchieta, no Jardim Casqueiro. Revitalização e implantação da pista para a caminhada na Praça situada entre as ruas Francisco Romano Torres Filho e João das Neves, do conjunto Afonso Ximite. Reativação urgente da linha 16 da Expresso Fênix, viação com novo itinerário pela Avenida 9 de Abril e Avenida Tancredo de Almeida Neves, para atendimento aos bairros Jardim Casqueiro, Ponte Nova e Ilha Caraguatá. Limpeza e pintura da ciclovia da Avenida Henri Borde, na Vila Santa Rosa. Implantação da área de lazer na Rua Francisco Romano Torres, entre a Rua Adelina Duarte e o Rio Cubatão, ao lado do Campo do Nidos, Futebol Clube no conjunto Afonso Ximite. Caminhos. Do vereador Alexandre Mendes da Silva Topete. Limpeza de toda extensão do canal da Avenida Principal do Pilões. Pintura das lombadas e faixas de pedestre em toda extensão da Vila Natal. Poda de árvore na Rua Antônio Pimenta Cabral, em frente ao Bloco 42 do Conjunto Mário Covas, na Vila Natal. Reparo no leito carroçal do cruzamento das ruas José, Melone e São Francisco de Assis, na Vila São José. Estudo para remoção de árvore na Rua Maria Cristina, em frente ao número 120 do Jardim Casqueiro. Reparo em porta de vidro e pia mal instalada na Unidade Municipal de Ensino, Aracir Esteves Soares Campos. Reparo nas tampas dos bueiros, ao lado do ponto de ônibus da entrada do Jardim Nova República. Reparo na calçada e retirada de entulho na Rua Maria do Carro, em frente ao número 1010, no Jardim Casqueiro. Estudo para realização de plantões ou atividade de orientação pelos funcionários da CMT, sobre o uso de ciclovias na Vila Natal. Estudo para remoção de árvores na Avenida Henri Borde. Substituição do poste de iluminação na Rua Santa Marta, em frente ao número 520, no Sítio Novo, Vila Esperança. Caminho. Da vereadora Maria Jaqueline da Silva, Jaque Barbosa. Manutenção e troca por LED da iluminação das quadras poliesportivas e pátios das unidades de ensino da rede municipal. Instalação de tampas nos bueiros do Rubens Lara, pois as mesmas estão em más condições e em falta. Reforma do ponto de ônibus do Bolsão 8, localizado na Avenida Deputado Emílio Justo, em frente à unidade de ensino Estado da Bahia. Reforma dos pontos de ônibus da Faixa do Olho Duto, no Pinheiro do Miranda. Poda de árvore na Avenida Nações Unidas, em frente ao número 826, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçal na Rua Padre Nivaldo Vicente dos Santos, no trecho da Praça Portugal, e desobstrução e limpeza de bueiro na Avenida Henribor, em frente ao Hospital Municipal de Cubatão. Caminho. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Na quarta sessão ordinária estava em votação a moção número 2 de autoria do vereador Sérgio Augusto de Santana, subscrita pelos demais vereadores, moção de repúdio pelo fechamento do posto de atendimento da empresa CPFL Piratininga, localizada na Rua São Paulo, número 555, Jardim Anchieta, em Cubatão, que com essa atitude deixou mais de 39 mil clientes sem atendimento direito com a empresa. Direto, desculpa. Os vereadores Sérgio Augusto de Santana, Rodrigo Ramos Soares, Alain Matias Barbosa de Souza, Rafael de Souza Vilar e Alessandro Donizete de Oliveira já usaram a palavra em votação. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. O próximo orador escrito é o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, a quem conceda a palavra para a apresentação de seus trabalhos. Sr. Presidente, novos vereadores, a Água Fria é um dos bairros da nossa cidade que apresenta um grande número de moradores. A estrada de terra do bairro sobe constante avarias por conta do grande fluxo de veículos que passam em forma cotidiana na entrada do bairro. Faço o exposto, requer observadas formalidades regimentais, após ouvido o doutor plenário, seja oficiado ou seletivo o Sr. Prefeito Ademário, Prefeito Municipal, a fim de que seja enviado o ofício solicitando a SESEP manutenção constante da estrada do bairro, pelo menos uma vez por mês, para que fique em perfeitas condições. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência à imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Menete Cunha, março de 2021. Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Tem discussão? Faz palavras, presidente. Palavra, vereador Tinho. Presidente, em novos pares, aquela comunidade, infelizmente, ao longo dos anos, vem sofrendo com o problema da estrada, até porque área de preservação ambiental, e toda vez que chove é o mesmo sofrimento. Aquela comunidade vem à procura de nós, vereadores, para que possa, no mínimo, passar a máquina para que a estrada fique em boas condições de uso. Assim, um local onde temos o transporte urbano, além dos moradores, transporte escolar, é de extrema importância a manutenção que seja planejada para que essa agonia acabe daquela população. Então, peço que os novos pares aprovem esse requerimento, para que a gente possa, de vez, fazer com que entre no planejamento da Secretaria de Manutenção, para que possa, pelo menos, uma vez por mês, que seja feita a manutenção daquela estrada. É só, senhor presidente. Continua a discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, novos pares. Tim, o que aquela comunidade sofre? O que toda cidade sofre? O abandono, a falta de comprometimento do governo e as mentiras reiteradas de um prefeito que, infelizmente, não cumpre a sua palavra. Eu, desde já, antecipo o meu voto favorável à propositura de vossa excelência, porque também entendo e comungo do sentimento de revolta dos moradores que, todo mês, passam por esse problema de ruas esburacadas, avenidas esburacadas e sem reparo. Mas é difícil acreditar, vereador Topete, que se o prefeito não cumpre a palavra dele, que em campanha disse que as palafitas da Vila Esperança iam ser coisa do passado, que a água fria ia ter um projeto habitacional que comportasse e abrigasse a todos. Se ele não cumpre a palavra dele, vai cumprir a nossa? Porque quando nós aprovamos o requerimento, neste colegiado, dizemos para a população que estamos garantindo que vamos cobrar essa ação. E se ele não cumpre a palavra dele, eu acho meio difícil ele cumprir a nossa. Porém, em respeito à vossa excelência e ao trabalho e à empatia para com os moradores, estarei votando favorável e, agora, vossa excelência sendo um representante do governo, que ele atenda. Se ele não cumpre a palavra dele, mas que cumpra agora, através do seu pedido, assim, subscrito por todos nós. Mas parabéns pela propositura, realmente é um problema que já deveria estar no passado, após cinco anos de governo. Continua em discussão. Peço a palavra, seu presidente. Pará, vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, voto antecipadamente favorável à vossa propositura, vereador Tinho. Mas, puxando um pouquinho no tempo, o ex-vereador Ivan Indelbrano, defensor fiel àquela comunidade, até porque era morador daquele bairro, da Água Fria, eu vi por diversas vezes o mesmo fazer pedidos, incansavelmente, nessa casa legislativa. E a resposta que nós tínhamos do setor de manutenção, e o seu vereador e o seu Pico também, é uma pessoa que luta muito pela comunidade, é que nem uma máquina nós temos na cidade. Não temos hoje, vereador Alain Matias, nem sequer uma máquina para estar fazendo a manutenção daquela área. Então, a desrespeito desse governo, ele se estende, não somente àquela comunidade da Água Fria, assim como para toda a cidade de Cubatão. Basta os senhores olharem um único lugar nessa cidade onde o setor de manutenção, infelizmente, tem início e que não há meio e não há fim. Esse governo, ele consegue, cada dia a mais, colocar a sua população ao erro de não entender como iremos conduzir. E as pessoas contam os dias, vereador Ui Supio, para que isso acabe logo. Hoje é a comunidade da Água Fria, a comunidade da Mantiqueira, é a comunidade da Vila Esperança, assim como toda a cidade de Cubatão que agoniza. Não existe uma única obra pública nessa cidade que tenha começo e consiga ter continuidade. Basta os senhores olharem a grande mentira que é a transformação do bairro do Jardim Casqueiro. Passem lá na Praça Independência, que o cidadão colocou lá, revitalização, um novo casqueiro que nasce. Embaixo está lá, bem grifado, kkkk. E a farmácia? A farmácia. A farmácia hoje está servindo como estacionamento de carros. Podem passar lá agora. Os carros estão ficando em cima da farmácia. Então, o governo municipal, ele mente todos os dias. Eu não sei onde esse cidadão tão mentiroso quer chegar. É só, senhor presidente. Continua em discussão a palavra, vereador Alain. Seu presidente, nobres pares, desde já antecipo meu voto favorável à propositura do vereador Marcos Roberto Tinho. É um pedido corriqueiro desta casa, deste vereador aqui também, e vereadores que passaram por aqui. Eu cresci ali naquela região, sei que o problema é antigo, mas mais do que um cronograma digno, é a questão da máquina, da patrol, que vira e mexe, entramos em contato ali com aquele setor responsável, e nós não temos sequer a questão do material físico, não, mas o material, a máquina, para poder fazer aquela benfeitoria. Uma comunidade que sofre, e sempre a gente acaba terminando os discursos, dizendo, poxa, mas ali é um parque ambiental, não pode sofrer melhorias, mas alguém precisa ouvir o clamor daquela comunidade. Não adianta a gente se escorar diante deste discurso, enquanto o governo do Estado não resolve essa situação, se vai tirar, se não vai tirar, se libera a fazer manutenção, as pessoas não podem continuar sofrendo, a gente precisa sim ter um projeto habitacional para aquelas pessoas que sofrem, não é apenas desse governo. Há longos anos que eu acompanho, eu vivi, eu morei ali e sei daquela situação. Então, deixe a voto favorável, e que o senhor possa obter êxito aí nesse seu pedido. Continua em discussão o vereador Rochinho. Senhor presidente, senhores vereadores, já gostaria aqui de antecipar meu voto favorável ao requerimento do ilustre vereador Tinho. Mas, vereador Tinho, temos uma solução muito mais prática para essa questão. Bom, como disse o vereador Sérgio Calçados, desde o nosso, hoje, vice-prefeito, Ivan Hidel Brando, morador daquele bairro, daquela região, que muito lutou, brigou, incansavelmente por a questão habitacional daquela região, mas, desde novembro do ano passado, a pedido meu, junto ao deputado federal Baléa Rocha, deputado estadual Jorge Caruso, o batom está escrito num programa, vereador Tinho, melhor caminho, onde eu indiquei aquela rua para ser asfaltada. Vamos falar da questão ambiental, mas ali entra numa questão rural que pode ser empregada por esse programa. Perguntava aqui para o vereador Rafael, que ele é bom em matemática, em número, quantos quilômetros? Segundo ele, é três quilômetros que dá ali naquela região. Esse programa, asfalta até oito quilômetros. Desde novembro, está aqui, vereador, ofício protocolado no gabinete do senhor prefeito em novembro de 2021. Está aqui, quando os técnicos da Secretaria de Agricultura vinham em Cubatão, o prefeito e o secretário de obras tiveram que fazer uma vistoria nas obras da cidade inacabadas. e não atenderam os técnicos da Agricultura. Está aqui, novembro, vereador. Está aqui, vou mandar o ofício agora no WhatsApp do senhor. Agora, como disse o vereador Sérgio, o prefeito vive em Nárnia. Para ele, Cubatão está lindo e maravilhoso. E aquela população sofre todo santo dia após dia. Está aqui uma senhora, Dona Maria, que está servindo um café para a gente, mora lá e sabe do que nós estamos falando. E poderia ser resolvido. Só fazer um pouquinho de força, força de vontade, querer, resolveria. Mas, V. Exª, sensato à nossa população, está completo de razão com esse requerimento. Mas, coloco aqui para a V. Exª, entender que está fácil colocar para o senhor, vou mandar agora, e faça gestão junto ao Executivo para que ele tenha um pouquinho de sensibilidade e ligue. Eu tenho os contatos aqui das pessoas responsáveis, do técnico que veio aqui. E o secretário de obras, pô, vereador, infelizmente não vou poder atender, porque o prefeito me chamou para fazer uma vistoria de uma determinada obra. Ah, lembrei, lá no Novo Casqueiro, onde tinha três pessoas fingindo trabalhar para fazer um vídeo. Percipo o meu voto favorável, vereador. É só, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra do vereador Rodrigo. Senhor presidente, novos pares, realmente desejo sucesso ao vereador Tinho com o requerimento, uma vez que você tem a necessidade desse tipo de serviço. E nós aqui, que viemos à gestão anterior, cansamos de ver a agonia do ex-vereador Ivan Indelbrando, hoje vice-prefeito, com esse pleito. Ou seja, é uma questão antiga. E o problema não é a máquina, a falta da máquina, o problema é a ineficiência da máquina administrativa. Este é o grande problema. Como é que uma cidade com um orçamento igual de Cubatão, com o potencial que tem, com a quantidade de indústrias, de empresas que temos na cidade, vai se falar que, ah, não consigo fazer o serviço por causa de uma máquina? O que mais tem nessa cidade são máquinas. O que falta é o resgate da credibilidade dos poderes para poder chegar numa indústria, numa empresa dessa, e solicitar para aquilo que é em prol da população cubatense. São cubatenses, tem ali. São moradores, são munícipes, que dependem muito mais do que outros bairros do serviço público. Então, é a ineficiência da máquina pública. É isso que ocorre. O que nós vemos na cidade de hoje é um gabinete de crise, como disse o vereador Rochinho. Tem uma programação, de repente, tem um outro problema que o secretário é levado para resolver outro problema e esquece aquele outro e nunca mais resolve, não volta atrás para se resolver. As coisas realmente parecem que não tem meio, muito menos fim. Basta ver, andar na cidade. O senhor acabou de falar de três pessoas que estavam ali na obra. ontem, eu passei por ali e tinham quatro trabalhando, quatro pessoas. O que está faltando? Planejamento. É trazer essa transparência. Não consigo fazer porque nós não temos condições por isso, por isso, por isso. Deixar claras as coisas. É o que eu vejo que está acontecendo na nossa cidade. Então, vereador, espero que vocês tenham êxito, que ao menos tenham uma resposta do requerimento. Porque com este vereador, dificilmente sequer a resposta vem nos pleitos que representam a população. Eu trago como cada um dos senhores e a senhora vereadora traz, porque tem a necessidade em que a população nos cobra e temos que trazer respostas. Então, pelo menos a resposta que se vem, vereador. Desejo sucesso, de verdade. Continua em discussão com a palavra o vereador Pio. Senhor presidente, nobres pares, eu já antecibo o voto favorável ao requerimento do vereador Tinho, até mesmo pela sensibilidade em enxergar o problema da nossa cidade. E falar de água fria, como já foi dito aqui pelo nosso vereador Alain Matias, a gente conhece bem aquela região onde a gente trabalhamos naquele projeto chamado Projeto Serra do Mar, como foi dito aqui hoje pelo vereador. O que a gente deixa aqui uma fala que eu tinha eu vi o vereador e o vereador Ivan, como foi dito aqui anteriormente, uma grande luta dele aqui pelo projeto lá da água fria. E uma vez aqui numa das sessões eu me lembro ainda que eu fiz uma pergunta aqui naquele dia, qual era o melhor para aquela comunidade que ali se encontra. E ali tem um projeto Serra do Mar que é para retirar as pessoas que se encontram ali retiraram uma parte e a outra parte ficaram. O que a gente pede aqui, eu tinha marido que o seu pedido seja atendido, a visão que você teve ela foi ótima e tal. Só que na realidade é o que aquela população hoje precisa também vereador Tinho é entender quando que eles vão sair dali. A CEDEU precisa dar um parecer se eles vão ficar, se eles vão sair, o que vai ser feito da vida deles porque passa anos e anos e cada dia fica um lugar que fica mais complicado para eles viverem ali. Não só a questão hoje da pista vereador Alamate é uma questão também que o mato está tomando conta. bicho está tomando conta, invadindo casas lá hoje. E a gente precisa ter um cuidado com isso aí porque mora a gente lá. E a CEDEU precisa dar um parecer para a comunidade que se encontra ali. Entendeu, vereador Tinho? Eu acho, voltando a favor para o seu requerimento, eu acho que se faz necessário se fazer isso para melhorar a vida daquelas pessoas que se encontram ali. Mas a CEDEU precisa, vereador Tinho, dar um parecer para aqueles que moram ali. Quanto que eles vão sair dali até quando eles vão ficar ali. É uma forma que eu penso. isso eu falei no outro mandato meu quando eu estava aqui, eu falei isso e torna a falar novamente. CEDEU precisa dar um parecer para quem mora ali. Ali tem pessoas que moram ali, gente que mora ali. Deu? Essa é a minha fala que eu deixo aqui o meu parecer favorável ao seu requerimento. E aproveitando já e seja aqui o presidente da Câmara, Ricardo de Oliveira. Quero parabenizar aqui na pessoa da minha esposa Flávia aqui todas as mulheres, né? Hoje é Dia Internacional das Mulheres quero aqui parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Mulheres guerreiras que lutam, que estão aqui a cada dia. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Continua a discussão. A palavra é do Alessandro. Sr. Presidente, nós vereadores, já antecipo o meu voto favorável em respeito principalmente ao vereador Tinho. Agora eu estou aqui ouvindo atentamente, vereador, os demais vereadores e o meu sentimento é de vergonha. Por que o meu sentimento é de vergonha? Nós moramos numa cidade riquíssima. Não é simplesmente rica. Riquíssima. Eu não entendo, às vezes, a necessidade imensa de enxugar cada vez mais. E quando eu enxugo eu tenho que proporcionar riqueza para o meu povo, para a minha população. Senão não tem fundamento. Aí eu fico aqui ouvindo falar da água fria, da água fria, ando ali desde quando eu era criança, quando eu ia para os rios de bicicleta. E olha que faz tempo, né? Completo agora 48 anos, eu tinha menor de idade, faz tempo que eu ando por ali. E olha a discussão ainda nos dias de hoje. Uma máquina para que as pessoas transitem melhor. Eu tenho a responsabilidade de promover junto com vocês políticas, Afonso, públicas, por direito para aquelas pessoas, acessibilidade. A gente tinha que estar discutindo programa de habitação há muito tempo para aquelas pessoas. A gente não tem nada ali. A gente tem um improviso de uma unidade básica de saúde que não tem condições de atender gente. Porque parece que não tem preocupação com gente, pô. Ali não tem boa iluminação, além de não ter uma boa estrada. Ali não tem o equipamento de saúde acontento. Ali não tem uma escola. Sabe, Afonso, e aquelas pessoas que estão lá carecendo de qualidade de vida. E quem promove isso sou eu e o senhor. E os demais, pô. Então não dá para mim falar passa uma máquina lá e o pessoal ou o meu valeu. Não! É humilhante. É uma esmola. Porque eu tenho condições de proporcionar o município tem. Eu tenho que pegar no colo aquela população e falar assim, olha, estamos brigando já que passou muito tempo para que vocês morem bem, para que vocês tenham acesso a uma escola boa, a que vocês tenham acesso a uma unidade básica de saúde boa, que vocês tenham iluminação porque é seguro para vocês, mas não. Eu estou falando de uma máquina. É humilhante. É feio. É pobre. Para uma cidade milionária. Não! Lembrar que esse ano tem eleição, que muitos aqui são ligados a deputados. Eu sou também. Daqui, tantos anos tem eleição, aí eu vou lá. se tiver lá a máquina passando, eu não vou sujar muito o pé. Para, meu! Para! Eu preciso pensar naquele povo, pô! Eu não preciso usar aquele povo como massa de manobra, não, pô! São pessoas que querem trabalhar, querem estudar, querem ter orgulho de morar. A política precisa chegar lá, pô! E não é uma máquina apenas, vereador Tinho, sabe? É a política que a gente precisa fazer chegar lá, a política pública para o direito daqueles que moram lá. Só isso, presidente. Continua a discussão. em votação. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Tinho. Fica à vontade, vereador. O senhor, autoria do senhor, se eu tenho a preferência. Obrigado, vereador. senhor, senhor presidente, nobres pares, com certeza, vereador Rochinho, vai ser de grande importância o seu pedido, que já foi feito lá em novembro, através desse programa que eu realmente não conhecia, e faço questão de que vossa excelência me mande para que juntos, já mandou, para que juntos podamos sim cobrar do prefeito municipal para que possamos pelo menos solucionar de forma paliativa que lá precisa de muito mais, como disse o vereador Alessandro, apesar de ser uma área de preservação ambiental, até porque não se pode ser construído qualquer tipo de construção nesse sentido, mas que possamos cobrar pela retirada dessas pessoas num projeto habitacional, como disse o vereador Wilson Pio. Mas, enquanto isso não acontece, é um absurdo, como disse o vereador Rodrigo, por conta de uma máquina não se faz a manutenção para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, já que hoje não se tem um programa habitacional definido para que a gente possa retirar aquelas pessoas de lá, para levar para um lugar onde vão morar com dignidade, com escola, com equipamento de saúde, com todo aparato daquilo que é de direito das pessoas, então precisamos fazer pelo menos a manutenção da estrada, para que as pessoas consigam se locomover do bairro para cá para o centro, para ir ao trabalho, para ir para as escolas, para ir fazer seus deveres do dia a dia, que hoje há dificuldade e o pior ainda, que a empresa de ônibus muitas vezes se nega a entrar dentro do bairro por conta da condição da estrada, que é o pior ainda. Então, precisamos, nem que seja provisório, que a gente consiga pelo menos melhorar a condição da estrada e a solução nesse programa que o vereador Rochinho colocou, vai ser de extrema importância para que a gente consiga pelo menos dar aí uma tranquilidade melhor para que aquelas pessoas possam ter o direito de ir e vir. É só, senhor presidente. Continua em votação, palavra do vereador Rochinho. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, Tinho, reitero aqui a grandeza do seu requerimento, que é uma percepção que poucos têm e, na verdade, poucos que eu diga do lado do executivo que não têm essa percepção. Confesso que falar de programa habitacional, principalmente para aquele pessoal ali, é uma complexidade muito grande, que ali envolve o Estado, me lembro muito bem numa visita, acho que em 2014, do próprio ex-governador Geraldo Alckmin, é um projeto, ali ele falou que iria em cinco anos, estamos falando de 2013, na grande enchente que tivemos aqui em agosto de 2013, onde o nosso atual vice-prefeito à época, vereador, ficou ilhado naquela região, devido à grandeza da enchente naquele período. E o governador Geraldo Alckmin, o ex-governador Geraldo Alckmin, falou que seria construído em cinco anos a retirada de todo aquele pessoal ali. Que nós temos que fazer e cobrar o executivo que faça, é pelo menos uma qualidade para aquele pessoal ali. E essa rua, esse asfaltamento que nesse programa há viabilidade, Tinho, é alguma coisa muito significativa. Você acabou de falar quantas e quantas vezes a empresa concessionária de ônibus reclama da condição do transporte da rua, da estrada. Tirar aquele pessoal, o número que se tinha lá atrás quando teve a remoção de parte das famílias, não é mais aquela realidade, já aumentou. Todos nós frequentamos, tem empreendimentos ali naquela região e sustentam famílias. Essa é a grande realidade. Então, poder público, executivo, tem que entrar lá e melhorar o que está lá. Se tem a discussão, não vou entrar nessa esfera a questão ambiental? Tem? Tem. Mas tem o TAC, vamos assinar, vamos discutir isso numa outra esfera, como o prefeito sempre diz na questão macro, mas ele não faz o feijão com arroz, ele não pinta uma guia. Quanto mais uma unidade de ensino, como disse o vereador Alessandro, mas precisa ser feito e quem pode fazer isso é o executivo, compete a esse legislativo, a essa Câmara a cobrar. E isso, eu fico feliz, até mesmo com o requerimento de vossa excelência, que mostra a preocupação desse legislativo, diferentemente do que se mostrou aí nas próprias pesquisas que tivemos aí anteriormente. É só, senhor presidente, mais uma vez, reitero o requerimento do vereador Tinho. Continue a votação com a palavra do vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, antecipadamente, eu acho que a fala do vereador Tinho, ela vem de encontro ao que o parlamento pensa, e antes de mais nada, a gente precisa fazer até alguns tópicos sobre a questão dos moradores, não somente da água fria, como também de todos os bairros da cidade de Cubatão que são chamados de comunidade. Vejam bem, o que nós estamos aprovando daqui a pouco, após as 18 horas, são a continuidade de alguns auxílios moradia, que vem de encontro a tudo aquilo que é provisório. O que é provisório? Aquilo que você não consegue fazer definitivamente para assinar um problema, que seria a questão da habitação dos moradores da cidade de Cubatão das áreas de comunidades. E aí você tem um projeto habitacional que fora falado pelo governo do Estado, que seria reavivar a história da Baixada Santista, assim como de Cubatão. O vereador Wilson Pio, assim como eu acho que o vereador, o presidente dessa casa, também morador daquele bairro, sabe o que eu estou falando. Só que a condição, vereador Rochinho, que foi dada para aqueles moradores, é uma condição hoje, os mesmos que receberam as suas habitações, quando saíram das encostas da serra e foram para o bairro do Jardim Casqueiro, um condomínio muito bem criado, só que não se falou os valores que seriam pagos. E muitos desses moradores que recepcionaram, que receberam as suas casas lá, quando tinham suas casas pagas, quitadas, nas cotas, tiveram que ir para lá, com a esperança de que teriam parcelas para os seus pagamentos de acordo. E essas parcelas, senhores, elas chegam até a R$ 1.500 mensais, R$ 1.300, R$ 1.500 mensais. E aí, ela deixa de ter dentro do seu bojo um projeto habitacional. E essas pessoas vendo a sua esperança, poxa, eu tinha uma casa quitada, eu saí de uma área onde eu já estava lá há 30 anos, eu tive que ir para um outro bairro, falaram lá, estou revitalizando o governo do estado, mentira! O governo do estado de São Paulo está preocupado com o abastecimento de água de Santos, do Guarujá, Cubatão não, senhores. O grande problema é a questão das águas, sim, que nós temos em abundância aqui, que atinge diretamente a classe média e os mais ricos de Santos. E, por outro lado, esses nossos irmãos moradores, se vendo sem condições de pagar a sua habitação, muitas vezes, virador Rochinho, tem que voltar para uma área de invasão. Quantas pessoas, os senhores, não sabem que tiveram que vender ou muitas vezes dar para outra pessoa continuar pagando, fazendo um contrato de gaveta e aí você, todos os dias, você fica enxugando o gelo. Daqui a pouco, essa questão que nós iremos aprovar, auxílio moradia, por quantas vezes nós iremos passar nessa casa legislativa auxílio moradia e a responsabilidade do governo municipal, qual é? Os recursos que nós temos em nossa cidade, onde irão? Sempre gasto de forma errônea. Por quê? Porque não existe programação para nada nessa cidade. Só concluindo, senhor presidente, eu tenho muita fé em Deus que dois anos é amanhã, porque a população de Cubatão hoje, ela grita por socorro, ela não suporta mais esse governo que mente todos os dias para a sua população. É só, senhor presidente. Continua a votação, palavra do Alessandro. Presidente, nós vereadores, eu já falei do meu voto favorável, porém da minha indignação, que a gente não consegue proporcionar para aquelas pessoas o jeito delas, morar bem, ter acesso à saúde, à educação, à segurança. Mas já que eu estou aqui em votação, quero usar aqui o espaço, vereador Tinho, que é uma causa que eu sei que o senhor se preocupa também, quero agradecer a presença aqui de duas mães que estão conosco hoje assim na sessão, Luísa e a Priscila, Luísa moradora da Pino Natal, Priscila moradora da Vida Esperança. Eu me compadeço com o desespero dessas duas mães. Sabe por quê? Porque a política pública por direito não chegou para os filhos. É, não chegou. voltou às aulas, as escolas todas deterioradas ainda, no meio de reformas, as crianças estão lá no meio das escadas, Deus proteja essas crianças. Mas os filhos não voltaram porque não tem um profissional específico para cuidar, para ajudar essas crianças a aprenderem, a lidar com a sociedade. Não tem. São mães de autistas, que essa é uma briga, quero parabenizar o vereador Sérgio, que temos aqui uma comissão na casa e que me deu a honra de ser relator dessa comissão, para as pessoas Toped com deficiência, são aqui autistas e outras deficiências, a gente não tem a política chegando para essas crianças que querem estudar. Eu estava ouvindo antes de começar a sessão um relato da mãe que foi levar a irmã, o irmão na escola e ele pensou que ia ver a Doutor Pet. Ele não foi porque não tinha um professor cuidador lá dele. Olha que absurdo. Nos dias de hoje a gente ainda não consegue oferecer educação, que é o maior orçamento que nós temos no município. E nós ficamos dois anos sem aula, dois anos sem aula. O que foi feito? Não teve planejamento nenhum, esse momento ia chegar. E aí eu fiz e olha, eu vou defender, porque nós temos uma secretária competente, ela só não tem autonomia, porque ela é boa, é boa gestora, é uma pessoa correta, que discute política, só que ela vai até a página nas cinco, seis, e o livro é grande, cara. E aí ela respondeu com maestria para a gente, atualmente estamos com o apoio de 126 profissionais entre estagiários, páginas de professores, entretanto, necessitamos com urgência de, no mínimo, 300 profissionais a mais para atendermos a demanda, no mínimo, para ficar razoável. Planejamento, vereador Rodrigo, viu o senhor falando aí? Não tem, cara. Está muito cruel, cara, é muito cruel isso, e é muito fácil, eu vivo, mas sempre digo isso aqui, eu não estou legislando em causa própria, vereador Alamatias, a gente sempre discute isso, elas só querem o atendimento dela por direito, essas crianças querem estudar. Só para concluir, vereador? Tudo bem. Então só, teremos uma reunião para a gente definir a data da semana que vem, e eu peço, convido todas essas mães e que vocês mobilizem, mães, e que enxam essa casa com faixas de manifesto, e vamos discutir isso aqui e realmente oferecer o direito para essas crianças. Só isso, presidente. Continua em votação, os vereadores que forem para a aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Continua com a palavra, vereador Tinho. Seu presidente, nobres vereadores, a unidade do pronto atendimento UPA é uma ferramenta importantíssima na nossa cidade. Somos sabedores que a UPA aporte um contemplando somente clínico e emergencista. O crescimento populacional das proximidades da UPA traz novas necessidades de atendimento aos municípios. Requeiro observar as formalidades regimentais após o abdoto plenário, seja oficiado excelentíssimo o senhor Ademario, prefeito municipal, a fim de passar para atendimento de porte 2 com a inclusão de ortopedista e dentista. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência em imprensa falada e escrita. Sala da Helena Melete Cunha, março de 2022, Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador. Em discussão? Faço as palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, eu como militante da área da saúde, como vereador Alessandro e os demais vereadores, temos hoje uma preocupação de que a nossa saúde realmente seja eficiente naquilo que o nosso orçamento propõe, que essa é a nossa luta em defender a necessidade da nossa população e principalmente daqueles que mais precisam. Em virtude do crescimento populacional daquela região, Parque São Luís, Umbes Laras, São Judas, Casqueiro, Ilha Caraguatá e outros, o movimento no equipamento de saúde da UPA vem a cada dia aumentando. claro, aumenta o número de atendimento, precisa ser aumentado o número, a estrutura do equipamento. Então, lá atrás já tivemos clínicos, dentista, ortopedista, e hoje nós não temos mais. E precisamos que a UPA, que é porte 1, que precisa ser porte 2 para que dê esse tipo de atendimento, até mesmo podendo fazer internação, porque quando se há um paciente que precisa ser estabilizado e que é necessário da transferência desse paciente em 24 horas e isso não acontece, causa um transtorno não só para a estrutura do equipamento, para os familiares e para o paciente principalmente. Nós não temos nutricionista, nós não temos cozinha, como é que faz na alimentação desse paciente? Precisa buscar fora. Então, precisamos mudar, equipar, fazer com que aquela UPA seja porte 2 para que possamos dar uma estrutura melhor, não só para os funcionários daquele equipamento, mas também para o atendimento à nossa população daquela região. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra. Palavra do Alessandro. Presidente, nós vereadores, já decido o meu voto favorável ao requerimento do vereador Tinho, que me recordo na época que foi diretor de urgência e emergência. Eu concordo, a gente não tem que ter economia burra, muito menos na saúde. Só que aí eu quero só fazer sugestões, Tinho, que a gente precisa discutir aqui e cobrar o executivo em relação à prevenção, à promoção de saúde, porque a gente sempre fala aqui na questão dos contratos de urgência e emergência, tanto pronto-socorro, pronto-socorro infantil, UPA, hospital, contratos altos e a gente não investe na prevenção de saúde. Onde está a prevenção de saúde, vereador Topete? A gente precisa discutir e ter no município as especialidades médicas, nós precisamos ter, além da especialidade médica, nós precisamos ter unidades básicas de saúde que seja um lugar habitável, porque tem lugar hoje que não tem condição de você entrar. pelo amor de Cristo, oh meu Deus do céu. Então a gente precisa nisso, de ter esse investimento, porque, volto a dizer, até repetitivo esse discurso meu aqui, vereador Guilherme, a gente precisa fazer prevenção, porque quando você previne, você chega antes da doença. E onde você previne, onde você evita a doença? Na atenção básica. Então as minhas especialidades médicas, as minhas unidades básicas de saúde, a contento, para que a gente não tenha necessidade de ampliar serviços de urgência e emergência que são só valores absurdos de contrato. Então a gente precisa de uma política inteligente de saúde no município, investir na prevenção, na promoção de saúde. É isso, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra do vereador Cleber. Senhor presidente, novos pares, desde já votar favorável ao requerimento do vereador Tinho, dizer que é brilhante esse requerimento, Tinho, parabéns pela colocação. Aquela UPA realmente precisa mesmo passar de um para dois, precisa melhorar ali, tem espaço físico ali ao lado para poder ampliar se necessário, para atender melhor a população. Lembrando também que o pessoal dos bairros Cotas hoje estão lá no conjunto Rubenslar ali e tal, a população ali tem aumentado muito. E lembrando que isso é uma cidade que acontece muitos acidentes e tudo mais, então a gente sofre muito em acabar comportando pessoas de fora da cidade, São Vicente, Santos que vem para, quando aperta lá, eles vêm para a nossa cidade, a gente tem essa questão de atender também o munícipe, tanto de Cubatão quanto de fora, então ampliando aquilo dali vai ser muito importante para a população de Cubatão e em outrora alguns vereadores dessa casa também preocupados com o atendimento da UPA ali, destinou recursos para aquela unidade para melhorar o atendimento ali. Lembrando que a UPA era quem salvava as vidas enquanto o hospital estava fechado naquele período. então a gente também tem que estar sempre atento que a UPA precisa ser melhorada e parabéns pelo seu requerimento. Meu voto é favorável e de momento é só, senhor presidente. Continua em discussão, em votação, vereadores que forem para a aprovação, permaneçam com o seu voto. Aprovado. Uma palavra do adotinho. Senhor presidente, nobres pares, a nossa cidade sofre diariamente com mudanças climáticas que ocorrem em nossa região. Com isso, a limpeza que é feita pela manhã às vezes não dura o período do dia. Faço o exposto e requer observar formalidades regimentais após ouvido do outro plenário. Seja oficiado o excelentíssimo senhor Ademário, prefeito municipal, a fim de que seja enviado ofício solicitando viabilidade de contratação de mais pessoas junto à empresa responsável pela limpeza urbana da nossa cidade. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência e imprensa falada e escrita. Sala Dona Helena Melete Cunha, março de 2022, Marcos Roberto Silva, vereador. Em discussão, as palavras, senhor presidente. A palavra do adotinho. Senhor presidente, nobres pares, devido a uma crise que se arrastou durante muitos anos, o serviço prestado pela empresa Terracom, especificamente de varrição, foi reduzido de diariamente, de segunda a sexta, para duas vezes na semana, dificultando não só a questão da mão de obra desses trabalhadores, mas deixando com que a nossa cidade não consiga manter a limpeza ideal como outrora. Além disso, esse trabalho que a gente tem acompanhado é feito por mulheres. E com a questão do desemprego, nada mais justo de que esse serviço volta a ser diariamente assim. Nós consigamos fazer com que a cidade fique mais limpa, vereador Alain, além de dar oportunidade para as mulheres que hoje a maior dificuldade de emprego é para as mulheres. Então, isso aumentaria o quadro funcional da empresa, fazendo com que a nossa cidade ficasse mais limpa, mais organizada e assim como no passado não tão distante era a prestação de serviço todos os dias. até porque o contrato não é um contrato barato onde se paga em dia nada mais justo de que faça o seu prefeito faça esse estudo para que a gente possamos conseguir aumentar a questão dessas trabalhadoras minimizando um pouco o desemprego e fazendo com que a nossa cidade fique mais limpa e mais organizada. É só, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, o vereador tinha uma excelente propositura apresentada pelo vereador, muito preocupado com a questão da população e acima de tudo com a questão das mulheres. Mas veja bem, faça uma coisa, só não mexa nos cofres de Dedê, porque Dedê não gosta disso, você falar essas coisas de gastar não é bem a palavra-chave que ele não gosta de ouvir isso. Se tem uma coisa que o prefeito não gosta é que fala em gastos. E aí ele fala quem gasta mal, mas ele vive gastando mal. Basta vocês entenderem que a cidade de São Bernardo hoje, parabenizar todas as mulheres, a quem também parabeniza a minha esposa, Meire Rezende, Dia Internacional das Mulheres. A cidade de São Bernardo do Campo, no dia de hoje, ela fez um grande mutirão para a contratação de duas mil mulheres. O que eles fizeram? Eles convidaram a todas as empresas da região e ali foi feito um grande convênio para que as pessoas pudessem, as mulheres pudessem, no dia de hoje, ser contratadas. Porque somos sabedores que, num período de crise, as mulheres que estão lá, as guerreiras, é a mulher, a dona de casa, que muitas vezes tem que fazer o papel da mulher, do marido, que está lá lutando, aguerreando, e São Bernardo do Campo, que é uma política do PSDB, hoje, deu exemplo para o Brasil. e nós de Cubatão quer falar em mexer no bolso da prefeitura de Dedê porque ele se intitula como se fosse o dinheiro fosse do prefeito municipal. E ele não entende que o dinheiro é do povo. E ele que deveria respeitar o dinheiro do povo e assim não o faz. Então, vereador Tinho, a sua propositura ela é de grande valia, mas numa escola, um exemplo para o senhor, uma escola como Bernardo José Maria de Lorena, hoje, são apenas três mulheres para fazer a manutenção daquela escola para 1.300 alunos. É um desrespeito com a mulher de Cubatão, com as mulheres de Cubatão, é um desrespeito com a sociedade, e aí um cidadão desse, ele estará preocupado em aumentar o efetivo da contratação da empresa de Cubatão? Eu quero acreditar com o esforço, com o respeito que eu tenho e o apreço que eu tenho ao nobre vereador, que ele consiga fazer isso ao seu pedido, mas eu acho muito difícil, até porque o prefeito municipal, a maior preocupação que ele tem hoje é de gastar mal, e todas as vezes que você gasta mal, você paga mais uma vez, duas vezes, e ele gasta mal. Ele gasta mal, por que, vereador Tinho? Porque muitas dessas mulheres que prestam serviço na cidade de Cubatão hoje, as prestadoras, estão lá sem ter o depósito dos seus fundos de garantia. A prestadora de serviço nessa cidade de portaria e da limpeza das escolas, ela não deposita o fundo de garantia das mulheres, mais um desrespeito no Dia Internacional das Mulheres, mais uma vez, uma vergonha. E aí, todas as vezes que você paga mal, você paga duas vezes. Por isso Tinho, o meu respeito ao senhor, mas, vindo desse senhor que se intitula prefeito dessa cidade, que é o prefeito dessa cidade, eu quero acreditar que nada irá acontecer. Por quê? Porque ele trabalha de costas para a população. É só, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Cléber. Senhor presidente, novos pares, parabenizar o vereador Tinho pela propositura mais uma vez e, claro, também deixar aqui o meu registro no dia 8, no Dia Internacional das Mulheres, mandar em nome da minha esposa Sandra Maria, a Letícia Nascimento, Cecília, desejar um parabéns a todas as mulheres. E, mais especial ainda, a Marileia e a Guilmar, que a gente está aqui na sessão, muitas vezes discutindo vários projetos e elas ficam ali, naquele cantinho ali, em Libras, mandando todo o recado para a população, para aquelas pessoas que se comunicam com a gente através das Libras. Então, em nome delas, desejar um feliz dia das mulheres, parabéns para todas elas, tá bom? Que o momento é só e parabéns pelo requerimento. Continua em discussão, em votação. As palavras, presidente. A palavra, vereador Tinho. Essa é uma preocupação pertinente desse vereador, até porque precisamos resolver o problema do desemprego ou minimizar, como já disse, vereador Alessandro. até porque, como sou procurado, vários vereadores aqui são procurados, nessa questão, principalmente das mulheres, de pedir uma oportunidade de emprego. Nada mais justo que é um momento propício para isso, né? Sem falar, vereador Alamatias, que é um clamor da população, como vossa excelência, já deve ter sido cobrado por essa questão, da varrição dos coletores de resíduos, né? De que aumente o serviço, até porque hoje a gente tem um problema de quando passa um, o outro passa mais tarde, e aí se acumula lá, e aí o cachorro vai, e aquele que passa atrás de uma latinha para sobreviver, que é também complicado essa questão. Então, é uma oportunidade que isso não é gasto, né? Como colocou o vereador Sérgio, isso é investimento, né? Não só para embelezar e manter a nossa cidade limpa, e também dar oportunidade de emprego a essas pessoas que tanto necessitam, principalmente a mulher. É só, seu presidente. Continua em votação com a palavra do Alessandro. Presidente, novos pares, já voto favorável ao requerimento do vereador. É dia 8, Dia Internacional das Mulheres, Deus abençoe de todas elas. Eu preciso dizer para elas que eu vou estar aqui brigando para que o município proporcione a elas políticas, né? Porque nós estamos longe de proporcionar política para a mulher aqui no município. O básico nós não temos. Por exemplo, quando você fala de acesso à saúde das mulheres, é uma dificuldade imensa para que elas passem por um profissional especialista, para que ela realize seus exames, as brigas. Quem é que nunca ouviu cirurgia ginecológica que é uma briga feia para conseguir? É muito fácil para mim falar assim, parabéns, mulheres, ao dia de vocês e não brigo pelo direito de vocês. Eu quero usar do meu espaço aqui de votação, Tinho. Nós tivemos aqui, o senhor participou, o presidente da Comissão de Saúde da Casa, nós tivemos aqui a audiência pública de saúde, prestação de conta do quadrimestre e tal. E deixei claro aqui que a gente, apontando aqui, a gente ia dar uns 10 dias para que a saúde mobilize e que resolva essas questões que foram apontadas. Eu quero rapidamente dizer as demandas que no próximo dia 14, convido todos vocês que não estiveram presentes, porque alguns estiveram, não sei se estão cientes, que a gente vai visitar essas unidades. Eu quero aqui, já pedi, presidente, dois carros da Câmara, a TV Câmara para acompanhar a gente nessas visitas, nessa fiscalização, está lá. Nós tivemos naquele dia uma idosa acamada em casa com o fêmio quebrado. Precisou aqui mobilizar para que a ambulância fosse buscar. O senhor Aderildo precisa de consulta na UBS da área 5 para pegar receita para remédio de uso contínuo. Ou seja, se ele não tomar, corre o risco de morrer. Verificar a disponibilidade de médicos nas UBSs. Quanto do aditivo ao contrato de atenção básica para repassar o salário dos médicos? Como está a oferta de fisioterapia na saúde? Vamos lá, no impacto físico. Como está a oferta do infecto na saúde? Vamos lá, na vigilância epidemiológica. Como está a oferta de especialidade de saúde? Vamos lá, na DAB. Como está a oferta de atendimento do pai? E qual o quadro disponível? Como está o atendimento de PCDs de saúde, principalmente após 18 anos? Nada. Vamos lá saber se já resolveram. Como está a oferta de insumos nas UBSs, lancetas principalmente. Olha, como é que eu vou fazer? Enfim. Como está a oferta de fraude geriátrica? É um absurdo de preço isso. E é um direito daqueles que precisam. Vamos lá saber se já resolveram essa questão. Quais custos de capacitação estão disponíveis para os servidores da saúde? Nada. Só retirada. Não oferece absolutamente nada. A saúde já recebeu prestação de conta do hospital nos últimos anos? Só para falar para vocês, acho que vocês não sabem. A fundação está aí faz cinco anos. não tem uma prestação de contas. Só para concluir, só faltam duas, seu presidente. Só duas. Qual a capacidade de atendimento do centro de ecologia? Quantos já foram realizados e quantos a PMC já investiu nesse equipamento? Quais as emendas e recursos enviados ao parlamentar de outras esferas chegaram à saúde e como foram utilizados? Vamos lá, na Secretaria de Saúde, saber. Na DAFs, saber isso. Quantos aprendizes, PCD, afrodescendentes estão trabalhando nas prestadoras de serviços de saúde? E quanto representam do quadro profissional de cada uma? dia 14, o horário a gente ainda vai divulgar, dois carros a gente precisa, a TV e a câmera vão fiscalizar que esse é o papel do vereador. Continua a votação com a palavra do vereador Rochinho. Senhor presidente, senhores vereadores, me antecipo meu voto favorável ao requerimento do vereador Tinho, mas gostaria aqui, na verdade, de parabenizar o vereador Alessandro, o Sinti-PMC, vereador Sérgio, o sindicato dos servidores, dos professores, né, municipais de Cubatão, onde no dia 27 de fevereiro deste ano, lançaram um vídeo institucional do sindicato, a educação pede socorro. Vereador Sérgio, eu sei que a vossa excelência na rádio comentou sobre essa instituição, sobre esse espaço, que já foi da educação, que é o Martim Afonso, lá no Jardim Nova República, foi no século XXI, hoje a gente estamos vivendo essa guerra na Ucrânia, Rússia versus Ucrânia, foi o cenário que eu vi hoje dentro do Martim Afonso, vereador. Lamentável a situação que se encontra a política educacional da nossa cidade, a política de manutenção dos próprios públicos, a política com os servidores. Por que eu parabenizo o Sinti-PMC? Além de ter lançado esse vídeo, a educação pede socorro, que hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, vereador Guilherme, já fica aqui meus parabéns, felicitações, que dia, hein? É todo dia, nós sabemos o quanto essas mulheres são guerreiras. mas até o momento, vereador Alessandro, municipalidade não sentou com o Sinti-PMC para falar 1 ou 0,1% de reajuste. Será que teremos a mesma ação que foi feita em São Vicente? Aí o prefeito vai culpar que foi política? Que é politicagem? hoje, 8 de março, e esse grupo seleto de servidores, na sua maioria, na sua essência, é do sexo feminino, vereador Guilherme. Estão até hoje sem qualquer tipo de discussão. 0,1% não foi oferecido para a categoria, vereador Alessandro. É só corte, 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 e o retorno. Não tem. Então fica aqui meu parabéns para o Sinti-PMC pelo posicionamento com a questão das unidades de ensino e também pelo seu editorial, pelo terceiro, que é o Pisa Ligeiro, e fala aqui, só para concluir, presidente, que até o momento nenhum 0,1% de aumento para a categoria. É só, senhor presidente. Continua a votação com a palavra do Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, até pegando um gancho na sua fala, Rosti, mas a minha fala é sobre a questão da visita ao UBS do Jardim Casqueiro na última semana. Não somente eu, na outra legislatura, acho que o vereador Kleber, o vereador a Erika Versosa, acho que mais um vereador, nós encaminhamos, o Pio, nós encaminhamos R$ 400 mil para aquela unidade, vereador Kleber. E isso no ano de 2019 para execução em 2020, salvo engano, 2020. Eu gostaria que os senhores estivessem visitando aquela unidade de saúde para o senhor olhar o serviço que foi feito lá. Áreas totalmente insalubres. as pessoas não têm, existem salas lá, vereador Kleber, que não há possibilidade de se entrar. R$ 400 mil jogados no ralo. Recursos que poderiam fazer daquela unidade de saúde que atende quase 17 mil moradores, onde temos hoje apenas um médico, deixando bem claro isso, apenas um médico e a condição que se encontra. E essa visita desse vereador, documentos iremos elaborar, e iremos levar a quem é de direito para pedir explicações. E se caso não haja, iremos até o Ministério Público formalizar uma denúncia. Sim, por quê? Porque a falta de respeito com a população não somente do bairro do Jardim Casqueiro, mas como toda a população de Cubatão, é de um tamanho que se não tem respeito por nada. O dinheiro público gasto de uma forma totalmente errônea, de uma forma covarde, e mais uma vez, não há ninguém, não há um técnico para ir lá, chancelar aquilo para saber se o que está sendo feito atende a contento, pelo menos, a comunidade. Então, o meu repúdio a tudo isso, há uma forma de empresas que vêm para a nossa cidade e que acabam prestando um desserviço para a nossa comunidade. E isso tem sido em um todo. Basta os senhores olharem o tanto de materiais que nós acabamos perdendo ao longo dos anos. Senhores vereadores, senhores vereadores, gente, eu gostaria de pedir só silêncio porque senão eu não consigo fazer uso da palavra. É só isso, seu presidente. Fica difícil dessa forma. Continua em votação com a palavra o vereador Kleber. Senhor presidente, novos pais, é louvável o que o vereador Sérgio acabou de pontuar aqui, realmente precisamos fiscalizar as emendas impositivas, acompanhar de perto. Só deixar a regra relatado que para essa unidade eu não destinei o recurso, mas também me coloco à disposição para fiscalizar. Se não me engano foi o vereador Sérgio, o vereador Pio, o vereador Rafael Tuca que destinaram o recurso para aquela unidade do casqueiro que precisa também atender Tata melhor para atender a população. Nesse mesmo ano, se não me engano, eu mandei para o recurso para mil outros pescadores no qual fiscalizei lá, acompanhei, foi melhorado. Mas como o Sérgio bem mencionou aqui, a gente sim tem que fazer nosso papel, fiscalizar, cobrar providências para trazer sempre as respostas. Agora, atualmente, o meu recurso foi destinado para o UBS total, para o UBS da Fabril. Já começou lá algumas movimentações, já estou acompanhando em logo, fiscalizando o recurso, dando voz para a população, porque quem fala o que é para fazer na unidade geralmente é a população que reclama muitas vezes do atendimento que precisa melhorar, como também da unidade que precisa adaptar e adequar para atender melhor o município. Então, parabéns, vereador Sérgio, pela colocação, este vereador que também tem feito seu papel desde a outra legislatura, assim como vossa excelência, e como eu acabei de dizer, cada um tem uma maneira de trabalhar, a gente está buscando sempre o melhor para a população, tenho feito o meu papel e junto com os demais pares aqui, vamos conseguir melhorar mais ainda a saúde de Cubatão. De momento é só. continuem votação, vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovado. A palavra, vereador Tinho. Presidente, devido ao pouco tempo para apresentar as proposituras, peço que vossa excelência consulte ao plenário que possamos ir para a ordem do dia. Submeto ao plenário questão de ordem, vereador Tinho, vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovado. Conforme a deliberação no plenário, passamos a ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 955, barra 2021, ofício número 194, barra 2021, seja o autoria prefeito municipal. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura das razões do veto parcial aposto ao projeto de lei número 70, barra 2021, que dispõe sobre a prioridade da instituição e destinação de habitações para mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. de autoria da nobre vereadora Maria Jaqueline da Silva, a Jaque Barbosa. senhor presidente, comunico a vossa excelência que nos termos do artigo 56 da lei orgânica do município de Cubatão, decidir vetar parcialmente o projeto de lei número 70, 221, que dispõe sobre a prioridade na destinação de habitações para mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências, aprovado por esta nobre cama pelos seguintes motivos, razões do veto, o projeto de lei de iniciativa do legislativo da nobre vereadora Maria Jaqueline da Silva, aprovado por esta igreja, a Câmara Municipal tem por objetivo da prioridade na destinação de projetos habitacionais a mulheres vítimas de violência doméstica. Consideramos louvável a iniciativa do legislativo, porém entendemos que a estipulação de percentual ainda mais em patamar tão elevado torna impossível o cumprimento pelo município. Nesse sentido, ainda como parâmetro, temos o projeto de lei 5.099 barra 2020 que tramita no Congresso Nacional e propõe a ampliação para terceira reserva das unidades para atendimento a idosos e deficientes. Verifica-se, portanto, que o presente projeto de lei estipula um percentual muito mais elevado de priorização às mulheres vítimas de violência doméstica. Por outro giro, devem ainda ter consideradas outras questões relativas aos projetos habitacionais. Os projetos de habitação e interesse social H&S são chamados de demanda fechada, ou seja, são projetos destinados a uma população ou área específica, muitas vezes com remoção das moradias para abertura de frente de obras para as demais etapas do projeto. É possível que um projeto de demanda fechada não haja quantidade para garantir o percentual estipulado neste projeto. O projeto em apreço funciona em caso de chamadas demandas abertas onde há o chamamento da população em geral para projetos habitacionais e poderia com certeza ser incluído como população prioritária de atendimento como já são todas as mulheres chefe de família idosos e deficientes. Do artigo primeiro do projeto de lei 70-2021 vetado nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos 10% das unidades edificadas dentro do público órgão do projeto serão reservadas para atendimento prioritário da mulher vítima de violência doméstica. Portanto, as justificativas e os motivos para o veto parcial foram apresentados nesta oportunidade nos termos do artigo 56 da lei orgânica do município. Com as considerações que reputamos necessárias e em respeito às normas constitucionais acerca da matéria temos informar que estas o senhor presidente são as razões que nos levam a vetar o segundo do artigo primeiro do projeto da lei 70-2021 com base nas quais horas subtermos a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Ademário da Silva Oliveira Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer pela manutenção do veto parcial exarado pela Comissão da Justiça e Redação. Retorna a esta comissão o projeto de lei nº 70-2021 da ilustre vereadora Maria Jaqueline da Silva que dispõe sobre a prioridade da destinação de habitação para mulheres vítimas de violência doméstica e das outras providências para pronunciamento nos termos do artigo 131 do regimento interno desta casa tendo em vista o veto parcial após pelo excelentismo senhor prefeito municipal por meio do ofício número 194-2021 2021 sejúro as folhas 2 e 4 encontram-se as razões do veto após que acatamos e a seguir transcrevemos o projeto de lei de iniciativa do legislativo da nº vereadora Maria Jaqueline da Silva aprovado por essa egrésia câmara municipal tem por objetivo da prioridade na destinação de projetos habitacionais a mulheres vítimas de violência doméstica consideramos louvável a iniciativa do legislativo porém entendemos que a estipulação do percentual ainda mais em patamar tão elevado torna impossível o cumprimento pelo município nesse sentido ainda como parâmetro temos o projeto de lei 5099 barra 2020 que tramita no congresso nacional e propõe ampliação para 3 a reserva de unidade para atendimento a idosos e deficientes verifica-se portanto que o presente projeto de lei estipula um percentual muito mais elevado de priorização às mulheres vítimas de violência doméstica por outro giro deve ainda ser considerada outras questões relativas a projetos habitacionais os projetos de habitação e interesse social são chamados de demandas fechadas ou seja são projetos destinados a uma população ou área específica muitas vezes com remoção das moradias para abertura de frente de obras para as demais etapas do projeto é possível que um projeto de demanda fechada não haja quantidade para garantir o percentual estipulado neste projeto o projeto em apreço funciona em caso da chamada demanda aberta onde há o chamamento da população em geral para projetos habitacionais e poderia com certeza ser incluído como população prioritária de atendimento como já são todas as mulheres chefes de família idosos e deficientes segundo o artigo primeiro do projeto de lei número 70 2021 vetado nos programas habitacionais públicos ou subsidiados como recursos públicos 10% das unidades edificadas dentro do público alvo do projeto serão reservadas para atendimento prioritário a mulher vítima de violência doméstica portanto as justificativas e os motivos para o veto parcial foram apresentados nesta oportunidade nos termos do artigo 56 da lei orgânica do município assim faço o exposto excelentíssimo senhor prefeito municipal desta comissão opina pela manutenção do veto parcial aposto ao presente projeto de lei quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação salvo o melhor juízo esse é o nosso parecer sala das comissões 14 de fevereiro 2022 comissão de justiça e redação alexandre mendes da silva presidente e relator joa emerson óbvio de souza vice-presidente rafael de souza vila membro em discussão o parecer em votação o parecer solicita o senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para declaração do voto sobre a manutenção ou rejeição do veto parcial aposto pelo executivo ao projeto de lei número 70 barra 2021 esclarecendo que para rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da câmara vereador alessandro donizante de oliveira dia 8 dia internacional da mulher uma política para a mulher é lógico que eu vou pela derrubada do veto vereador alexandre mendes da silva pela manutenção vereador alan matias barbosa de souza eu vou pela manutenção pela orientação também da própria altura do projeto nos orientou a manutenção também vereador fabio alves moreira pela derrubada do veto vereador guilherme dos santos malaquias pela derrubada do veto vereador joemerson alves de souza como conversado com a vereadora pela manutenção do veto vereador josé afonso afonsinho pela manutenção vereador marcos alberto silva como conforme o projeto de lei da vereadora e ela mesmo pediu pela manutenção pela manutenção do veto vereadora maria jaqueline da silva ausente vereador rafael de souza vilar eu voto pela derrubada do veto vereador ricardo de oliveira manutenção do veto vereador rodrigo ramos soares conforme já votei favorável nas duas primeiras votações por não ter sido procurado por ninguém por questão de coerência pela rejeição do veto vereador roniel martins da silva pela manutenção vereador sérgio augusto de santana primeiro gostaria de parabenizar o presidente dessa casa pelo dia de hoje dia 8 de internação da mulher ter a capacidade de votar um projeto como esse que o prefeito municipal rejeição de um veto onde você traz o melhor para a vida das mulheres e até pela altura do projeto até causa estranheza para nós como parlamentares pedir a retirada desse veto com certeza pela rejeição do veto do senhor prefeito vereador só para a vossa excelência ficar ciente o veto está vencido vereador Wilson Pio dozeis manutenção do veto solicita ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação do veto parcial oito votos pela manutenção seis votos pela rejeição e uma ausência está portanto mantido o veto parcial aposto pelo prefeito ao projeto de lei número setenta barra dois mil e vinte e um tá ficando ruim o próximo item da pauta é o processo número um cinco oito barra dois mil e vinte e dois projeto de lei número nove barra dois mil e vinte e dois autoria prefeito municipal solicita o senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado pelas comissões de justiça e redação de finança e orçamento chega a esta comissões ou presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal que autoriza o poder executivo a prorrogar o bolso à moradia instituído pela lei número três mil e quarenta e dois de vinte e dois de março de dois mil e onze as famílias atingida pelo escorregamento e ou deslizamento havido na área denominada pilões da outras providências essas comissões usando da prerrogativa prevista no artigo quarenta e nove do regimento interno passam a exarar parecer o conjunto sobre a matéria as folhas treze barra dezoito encontra-se o parecer da douta procuradoria legislativa da casa que acatamos e a seguir transcrevemos os autos do processo em referência vieram instruídos com os seguintes documentos PL 09 barra 2022 folha 02 mensagem explicativa folhas 03 barra 04 ofício de encaminhamento ao legislativo folha 5 mensagem aditiva folhas 0708 declaração de impacto orçamentário e financeiras folhas 9 barra 11 nos termos do artigo 21 do regimento interno desta casa compete a esta assessoria pronunciar-se em caráter eminentemente técnico sobre toda a matéria o objeto da deliberação pela câmara sendo pronunciamento juntado aos atos para conhecimento das comissões relatado o feito passa-se a análise dos aspectos técnico jurídico e legal a proposição legislativa consiste em autorizar a prorrogação do auxílio bolsa moradia instituído pela lei municipal número 3.342 barra 2011 por mais 15 meses ante a manutenção da situação das famílias atingidas pelas fortes chuvas da época que permanece sem o devido atendimento das condições de moradia vez que ainda não construída disponibilizadas unidades habitacionais para atendê-los o benefício será mantido no valor de 100 reais mensais destinado a cada família atingida na área denominada pilões da leitura da lei originando instituidora do bolsa moradia acima citada depreende-se que se trata do benefício social concedido às famílias que sofreram perda das suas casas e que fossem devidamente cadastradas junto à secretaria competente o auxílio fora fixado no valor inicial de 100 reais de pagamento condicionado continuidade da falta de disponibilização das unidades habitacionais pelo prazo de 12 meses a vista do prazo inicialmente estipulado é de se perceber que a concessão do benefício fora prorrogado ao longo dos anos desta feita o prazo de concessão em vias próximas de expirar carece de nova prorrogação consoante justificativa apresentava pelo chefe do executivo folha 0304 a ser feita pela lei municipal autorizativa fixada a tais premissas cabe-se averiguar os aspectos formais e materiais da proposição do que se trata no que concerne a competência vislumbra-se plena consonância da propositura condisposto no artigo 30 inciso 1 da CF CF 88 no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais no mesmo sentido o artigo 18 inciso 5 da lei orgânica do município de Cubatão perceitua que cabe a câmara com a ascensão do prefeito dispor sobre as matérias de competência do município especialmente autorizar a concessão de auxílio de subvenções já no que pertine a iniciativa da proposição em ela em tela analisando-se a vista do que dispõe o artigo 61 da CF 88 para o sistema constitucional que estabelece a iniciativa privativa para a defragação do processo legislativo fixando as disciplinas próprias do presidente da república dentre as quais colhe-se a organização administrativa bem como antes o disposto no artigo 50 da lei orgânica de Cubatão na mesma direção é de se ponderar que se encontra consonante com os pressupostos de origem do executivo por fim no que diz respeito ao aspecto material da propositura também não se vislumbra em seu teor qualquer dispositivo dissonante das diretrizes constitucionais e legais de regência normalmente em relação aos que preceituais do artigo 6 e 204 da CF 88 dos artigos 15 e 22 da lei federal número 8.742 de 1993 que dispõe sobre a organização da assistência social das outras providências no sentido de prever a possibilidade de criação de benefícios eventuais para o provimento de necessidade oriundas de vulnerabilidade temporária e calamidade pública CF 88 o artigo 6 são direitos sociais a educação a saúde alimentação o trabalho a moradia o transporte o lazer a segurança a previdência social a proteção à maternidade a infância a assistência aos desamparados na forma dessa constituição o artigo 204 as ações governamentais na área da assistente social serão realizadas com recurso do orçamento da seguridade social previsto no artigo 195 além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes descentralização política administrativa cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas de defesa estaduais e municipais bem como a entidades beneficientes e de assistentes social participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis parágrafo único é facultado aos estados e ao distrito federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social de 5% de sua receita tributária líquida vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesa com pessoal em cargos sociais serviços da dívida qualquer outra despesa corrente vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas lei federal 8.742 barra 1993 compete ao município com financiar o aprimoramento das gestões dos serviços programas dos projetos de assistente social em âmbito local realizar o monitoramento e avaliação da política de assistente social em seu âmbito entende-se por benefícios eventuais das provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias dos suas prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento morte situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública continuando a mensagem aditiva altera o texto do projeto de lei para que a presente lei entre vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2022 diante do vencimento do prazo do auxílio originário e para continuidade do benefício conforme informadas das folhas 07 barra 08 por fim os autos vieram instruídos com a declaração estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o ano que entrará em vigor 2022 e para os dois anos sub-50 2023 e 24 e onde forma sua previsão orçamentária na lua de 2022 nesse sentido entendo que o projeto de lei atende ao disposto no artigo 16 da lei complementar número 101 barra 2000 lei de responsabilidade fiscal assim em face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões o análise o técnico jurídico legal financeiro e orçamentário não se vislumbra óbvio-se a normal tramitação da matéria quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência conveniência e oportunidade de sua aprovação salvo o melhor juízo esse é o nosso parecer sala das comissões 24 de fevereiro 2022 comissão de justiça e redação Alexandre Mendes da Silva presidente relator Joemerson Alves de Souza vice-presidente Rafael de Souza Vila membro com restrição comissão de finanças e orçamento Roniele Martins da Silva presidente Wilson Pio dos ex-vice-presidente Fábio Alves Moreira membro com restrição nos termos do parágrafo segundo do artigo 43 do regimento interno desta casa esta presidência concede a palavra ao vereador Rafael de Souza Vila membro da comissão da justiça e redação sem levar em consideração os prejuízos que teriam nesta prática porque existe o benefício da austeridade existe o benefício mas para uma contrapartida só que nós vimos no desenrolar dessa persecução da redução da folha o esmagamento do serviço público e vimos e não vimos nenhuma justiça social o Alessandro sempre prega aqui sempre apregou aqui nesta casa que os cortes quando necessário precisam ser acompanhados numa contrapartida e nós não vimos contrapartida foram cortes apenas pela maldade de cortar Sérgio porque perceba vereador hoje após cinco anos de mandato sem sequer fazer um reajuste estamos votando um auxílio moradia de cem reais a participação da prefeitura aonde existe justiça social nisso aí por exemplo nós gastamos com com o auxílio moradia Kleber vai na ordem dos quatro cinco milhões por ano que não deve chegar nunca isso porque tem a parte do Estado aí você fala de justiça social como? votando um projeto para manutenção de cem reais a prefeitura pagando de auxílio moradia como isso Sérgio? aí quando você olha o reajuste da empresa de ônibus o subsídio da empresa de ônibus o reajuste da Terracom sem ampliação de serviço o reajuste da fatura paga ao hospital aquele açougue é é é é é fardado de de bom moço de hospital que não resolve a situação da saúde pública da cidade então nós não vemos aqui prática de justiça social nós vemos sim a a perseguição da austeridade para punir porque não existe contrapartida você não tem o reajuste salarial para o servidor público você não tem próprios seguros todos os contratos que existiam na cidade com postos de trabalho foram reduzidos Sérgio quantos boletins de ocorrência não aconteceram na cidade é identificando furtos e roubos nos colégios da cidade nas unidades de saúde eu não vi eu não tenho a notícia mas tenho certeza que esse final de semana de carnaval vários aconteceram por quê? porque já é do cotidiano da cidade não ter segurança aí ele fala pô investimento vamos começar a iluminar a Vila Nova ele não chegou na rua 6 a rua que ele começou já está apagando ou apagada ou piscando ou com defeito então não existe contrapartida o que existe é essa prática como falaram aqui na casa de apagar o fogo todos os dias que o Facebook se movimenta que o Instagram se movimenta nós não vemos um governo com proposta nem com projeto muito menos planejamento e quem não se prepara para a demanda vereador Guilherme enfraquece o estoque e é o que o Ademario tem feito enfraquecido o estoque da cidade principalmente de credibilidade como disse o vereador Rodrigo que o governo hoje não tem credibilidade para um investimento das indústrias nós aqui em vez de discutir habitação digna ainda estamos discutindo a máquina que vai amassar o barro e o auxílio moradinha de 100 reais é uma perda este mandato do prefeito da cidade do atual prefeito da cidade foi um prejuízo de 5 anos e por isso a minha restrição no voto acompanhe os companheiros no desenvolver do parecer porém sou contrário com esta restrição nos termos do parágrafo segundo do artigo 43 do regimento interno desta casa esta presidência concede a palavra ao vereador Fábio Alves Moreira membro da comissão de finanças e orçamento para declarar justificar sua restrição a presente para a cultura senhor presidente o vereador já colocou tudo aqui e mais um pouco a restrição se dá justamente presidente nesse quesito os valores hoje não se consegue nada subestimar a pobreza das pessoas que o prefeito faz hoje então ele tem a oportunidade de discutir de melhorar mas não o faz e esse projeto como até falamos aqui anteriormente não há uma continuidade de uma cidade crescente nada o crédito hoje do prefeito o Rafael acabou de colocar aqui que o vereador Rodrigo colocou junto à indústria ele não tem crédito com a população já visto onde você vai hoje o descrédito como prefeito é uma coisa absurda a ponto de ouvirmos dizer que é o pior da história de Cubatão desde a sua emancipação essa é a grande realidade isso é a população presidente que fala e nós estamos sentindo isso a cada ida na feira a cada ida na padaria a cada ida no mercado estamos sentindo isso na pele e fico feliz que a Câmara está reagindo somos seis pode aumentar daqui para o final do ano e assim mudar a história criar novos rumos aí para para a nossa cidade então meu vai nesse sentido o meu parecer aí acompanhei a comissão porém com essa restrição em discussão parecer em votação está aberta a votação para os nobres pais votar peça a palavra seu presidente o que quis falar eu vou falar senhor presidente nobres pais está ficando chato já ser vereador na cidade de Cubatão está ficando complicado porque a gente concorre a uma eleição tão difícil porque o voto é tão personificado é tão assim é de olho no olho do tratar diário com a população mas quando chega aqui nós vemos a impossibilidade no dia a dia Sérgio nada é possível parece que nada é possível para o vereador quantos vereadores aqui já apresentaram trabalho os projetos requerimentos e indicações e não tem resposta sequer a resposta sequer a resposta Guilherme então fica difícil ter prazer em ser vereador numa cidade onde o prefeito parece não ter prazer de ser prefeito porque se tivesse prazer jamais nós teríamos visto o prefeito da cidade jogar a câmara um contra o outro naquela situação do abrigo dos idosos aonde disse que os vereadores promoveram atos midiáticos eram idosos lançados numa cama inapropriada magro subnutrido sem alimentação precisa e específica para que se mantenham ali com bastante tempo de vida tinha e de repente após a série de vocês identificar 92 erros ir lá fazer um videozinho fuleiro usando a máquina pública para autopromoção para dizer que existiam vereadores promovendo ato de midiático agora eu quero ver a resposta do prefeito sobre o ato do ministério público de ter seguido a risca nossa indicação que era interdição imediata e remanejamento dos idosos ao lar fraterno independente se emergencial fosse então não dá para ter prazer não dá para ter prazer numa cidade aonde nós vemos aqui só discutir os problemas apontamos soluções que não tem o que o feedback eu duvido aqui um vereador trazer neste plenário um ponto positivo vamos lá eu gostaria de desafiar qual foi o ponto positivo da semana do governo Ademario que rua que foi feita o que que foi feita qual a lâmpada foi trocada que está funcionando a contento qual área né me mostra aí me identifica um vereador aqui na casa 100 metros quadrados da cidade que não precisa de interdição de intervenção do município não existe piscinas ali ao sol no bolsão 9 bolsão 7 no casqueiro crateras na entrada da cidade colégios pegando fogo professores mal remunerados sem incentivo vereadores promovendo nunca teve tanta comissão de inquérito investigativa pelo que eu me recordo vereadores se afastando da base do governo porque não conseguem mais olhar o seu reflexo no espelho e conviver com bom sono eu mesmo o meu o meu fator de afastamento de conversa com o governo da cidade é porque eu não consigo mais não dá mais pra você viver na cidade andar em paz hoje mesmo um vereador da base disse caramba eu nunca fiz academia mas o meu médico me indicou por questão de saúde eu entrei já me deram currículo a cidade não tem emprego não tem lazer não tem segurança não tem feedback nenhum nenhum do governo os vereadores da base passam vergonha os vereadores da oposição apontam e só podem apontar tem que se socorrer agora do judiciário pra intervenções graças a Deus que ainda temos o judiciário para o socorro imediato na hora da angústia continua em discussão parecer com a palavra o vereador Alessandro Sr. Presidente novos vereadores aproveitado esse momento já votei desculpa votação votação já adiantei falta meu tempo aí Sr. Presidente aproveitar o meu momento aqui para fazer uma discussão que chama muito a atenção realmente está muito difícil hoje o vereador Tinho ele me colocou uma situação que me faz pensar cada vez mais o Tinho veio aqui no meu ouvido o vereador Sérgio falou assim vereador em um ano e dois meses de mandato o senhor parece que envelheceu cinco anos sabe o que eu falei para ele eu concordo com o senhor eu absorvo demais porque ganhei a eleição no intuito de representar a população não ser um simples vereador sentado aqui ganhando como diz Rafael Tuca 10 mil com desconto 7 mil e alguma coisa e ponto eu ganhei a eleição porque de verdade eu queria brigar e quero ainda pelo direito do povo para que ele tenha condição de morar e morar bem numa cidade rica como essa mas eu não consigo fazer defesas porque não tem condições de defender absolutamente nada 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 eu tive recentemente um amigo me ligou inclusive fez um vídeo na rede social em relação ao abandono geral do parque Anilinas fizemos algumas indicações aqui em 2021 uma foi feita no dia 28 de setembro de 2021 quando eu peço lá a realização de ampla manutenção no parque Anilinas para garantir conforto e segurança só os frequentadores do local jovem fumando maconha jovem usando cocaína adolescentes correndo risco e cadê a segurança daquilo quem sabe milito nessa área de prevenção e recuperação muito tempo vereador queixão a gente já conversou muito sobre isso não tem um investimento de prevenção de promoção ao jovem ao adolescente nada aquilo está abandonado você passa na rua você sente o cheiro de maconha não tem uma ação e a gente perdendo os nossos jovens porque a gente não tem nada para oferecer para eles a gente não tem cultura a gente não tem lazer a gente não tem esporte o que nós temos um absurdo fizemos diversas indicações para que ali volte a ser um parque como um dia foi total abandono total abandono senhor presidente vamos salvar a cidade senhor presidente a população precisa viver e viver bem a população precisa sentir satisfação de morar aqui a população precisa ter gratidão das coisas que nós temos aqui não temos absolutamente nenhuma política por povo como o Rafael disse está lançado o desafio cadê uma política efetiva pública para o povo nada nem os nossos jovens perdidos porque não temos o que oferecer só isso depender de mim eu viro super-homem salva essa cidade fica tranquilo operador continua em votação sou eu a palavra presidente operador sérgio calçados senhor presidente senhores vereadores ouvindo atentamente a fala que me antecedeu dos vereadores vereador alessandro vereador rafael brincadeiras à parte mas a questão é muito séria basta a gente olhar bastante que foram formuladas pelo senhor vereador naquele momento naquele dia que nós estivemos em loco visitando aquela casa de acolha dos idosos e a denúncia do ministério público formulada e que está aqui senhores bem claro as geladeiras a forma que se encontravam aquilo que nós vimos os alimentos a porção de alimentos e assim os mantimentos armazenados hortifruti frutas com mofo então as denúncias são gravíssimas são gravíssimas e eu gostaria de parabenizar essa casa de leis porque porque não foi uma atitude isolada somente do vereador alessandro e sim de todo o parlamento por isso que eu peço e tenho certeza gente está faltando só dois anos eu conto os dias para que eu possa encaminhar isso aqui sair daqui e deixar um legado para que outro jovem venha e tenha condições no último domingo eu preciso fazer esse relato para vocês vereador alessandro eu costumo ir às missas de domingo e domingo eu fui à missa e eu coloquei o meu joelho no chão e pedi muito para Deus para que Deus me posicionasse uma condição para que eu pudesse dar continuidade esses dois anos que faltam porque eu tenho sofrido muito mas o meu maior sofrimento não é o sofrimento graças a Deus de faltar nada na minha casa porque não falta nada eu graças a Deus trabalhei muito para ter a vida que eu tenho hoje mas eu tenho certeza que os senhores e aí serão os 15 parlamentares todo esse parlamento irá junto mudar essa realidade falta muito pouco senhores a nossa realidade o nosso sofrimento assim como os senhores viram em loco também a questão de quem foi naquele dia ou quem foi no dia seguinte quem elaborou o boletim de ocorrência essa é a nossa cidade esse é o nosso povo nós representamos a esse povo não são apenas 100 reais que vai fazer a diferença mas são o gasto de 12 milhões de 20 milhões no casqueiro que foi feito de forma errada é o gasto de uma ciclovia que foi feito de forma errada que acaba faltando para o nosso povo e eu quando coloquei o meu joelho no chão eu pedi a Deus senhor passa logo esse tempo porque eu não aguento mais ver isso porque ao mesmo tempo que eu sou um parlamentar que fui eleito pelo voto do povo assim como vocês eu me sinto muito pequeno vendo um governo que faz isso com a nossa população que se não fosse a nossa denúncia vocês podem ter certeza junto ao Ministério Público da forma que foi feito aqueles velhinhos iriam morrer sim a condição sub-humana que estava ali estive hoje visitando o Colégio Lorena não havia água não havia água no Colégio Lorena uma vergonha porque que roubaram posso continuar senhor presidente posso concluir no dia de ontem por exemplo roubaram roubaram mais uma vez a suspeita de roubo de fiação por quê? porque não existe a contratação de profissionais que possam receber algo vereador à altura de um vigilante colocam lá pessoas para ser portaria portaria não é vigilante os coitados que estão lá estão lá desempenhando a sua função muitas vezes colocando a sua vida em risco e ganham uma condição irrisória de valores e nem sequer tem os seus benefícios respeitados eu vou continuar a falar senhor presidente continue em votação está portanto aprovado solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão já incorporada a mensagem aditiva questão de ordem senhor presidente presidente gostaria que você consultasse o plenário para que o presidente do projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao quarto submeto o plenário questão de ordem do vereador do sérgio calçados vereadores que forem para aprovação permaneçam com esse conto aprovado solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário artigo primeiro ao artigo quarto em discussão em discussão em votação está aberta a votação está aberta a votação está aberta a votação para os novos pares votar continua peça a palavra a palavra vereador Alessandro votação está aberta vereador Roxinho vereador Alain eu quero aproveitar o meu momento aqui na votação para explorar alguns outros temas eu falei aqui da do absurdo do Parque Anilinas está abandonado e virar palco para que os adolescentes trilhem o mau caminho por conta do uso de drogas e álcool por não ter uma ação efetiva uma política efetiva que contenha isso que proporciona esses jovens um outro rumo eu estou incansavelmente conversando tentando com que o governo indique os seus para a formação do Conselho de Política de Drogas ou seja o Comade com esse conselho formado no município a gente tem condições de reivindicar recursos para que a gente promova além da prevenção até o tratamento não teve ainda o mínimo interesse por parte do governo de fazer suas indicações para que a gente tenha esse conselho formado e aí sim buscar reivindicar recursos não vai tirar nada ninguém está falando de tirar nada nenhum recurso do município a gente ter condições com a formação desse conselho de reivindicar recursos fora do município e eu quero também falar aqui a todos os vereadores alguns já disseram que sim na próxima segunda-feira nós temos uma ação de fiscalizar alguns setores de saúde por conta do que a gente apurou fez um levantamento na audiência pública de saúde então reforçando o convite Afonso até já disse que estará presente estaremos visitando alguns equipamentos de saúde para saber se já foi resolvido o que foi prudificado aqui pela Secretaria de Saúde demos aí o prazo de 10 dias então segunda-feira na parte da manhã às 10 horas mas eu quero também convidar todos os vereadores fui procurado pelo CID PMC a presidente Paula Buquerque para que a gente faça uma discussão em relação ao reajuste do servidor que diversos municípios vizinhos fizeram nada foi feito aqui ainda vereador Tinho então falei lógico conversarei com os vereadores então alguns já confirmaram marcar para as 14 horas da segunda-feira juntamente com os sindicatos dos professores aqui ouvi-los eu acredito que todos aqui são a favor do servidor público estará presente na próxima segunda-feira às 14 horas iremos discutir aqui no Teatro da Câmara em relação ao reajuste dos servidores então me comprometi com a presidente do sindicato do CID PMC Paula Buquerque estaremos acredito que todos os 15 vereadores discutindo em relação ao reajuste deles na próxima segunda-feira às 14 horas só isso presidente continua em votação a votação a votação está aberta posso fazer usar a palavra pode falar vereador senhor presidente senhores vereadores como falei anteriormente darei continuidade à minha fala estive hoje no colégio Lorena acompanhando uma visita em loco a questão da reforma da manutenção que está sendo feito lá mais uma vez com aquela questão da escola Espírito Santo que acabaram levando os alunos por conta do incêndio que houve naquela escola acabaram levando os alunos para o andar superior da escola Lorena e os senhores precisam estar visitando aquela escola Lorena também vereadores até porque a condição que estão apresentando para os nossos jovens lá ela é totalmente inadequada para que as crianças possam ter uma boa alfabetização por outro lado nós temos os senhores são sabedores que as escolas de Cubatão infelizmente elas não têm os seus laudos do AVCB e a reforma que está sendo feita vereador Afonso ela não atende a contenta a população até porque estão fazendo a pintura do prédio estão trocando o telhado e o que diz o que tange a respeito da manutenção elétrica nada está sendo feito automaticamente esse problema ele acaba sendo recorrente em algumas outras escolas por quê? porque quando você não consegue atender a rede primária se você ligar todos os ar-condicionados eles acabam caindo a rede cai e você coloca em risco a vida daqueles que estudam ali e dos profissionais que estão ali diariamente por outro lado pasmem a quadra de esportes ela está sendo feita senhor presidente Ricardo apenas a pintura das faixas vereador Tinho e não farão a pintura da quadra em si a faixa será pintada o piso não somente as faixas eles irão acender as faixas o piso não existem a troca existe a necessidade da troca de diversos ladrilhos que lá estão as guias as faixas isso não está sendo colocado dentro do escopo de trabalho da empreiteira então eu peço para que o responsável pela obra que esteja indo lá e que aprove se tiver que nós destinamos algo em torno de 5 milhões para a reforma das escolas o recurso não acaba na cidade a cidade tem recursos para poder dar continuidade foram dois anos de escolas paralisadas eu gostaria muito de pedir para que o parlamento esteja indo lá no colégio Lorena assim como em outras escolas os vereadores estão fazendo visitas para que os senhores possam estar olhando aquilo que a nossa cidade tem passado e de que forma esse governo faz isso senhores não dá para passar mais um ano ficar gritando pedindo aqui todas as semanas pedindo a reforma disso a reforma daquilo se o governo não consegue concretizar nada vereador Rafael nós iremos ficar cansados de tanto falar e a população nos coloca e não se esqueçam a população nos coloca dentro desse bojo daquilo que não presta porque o que esse governo faz hoje mais uma vez é virar as costas para a população ele não tem respeito pela nossa população e eu gostaria muito de pedir só para concluir senhor prefeito venha do parlamento o senhor não gosta de falar vem aqui prefeito eu convoco o senhor vem aqui responder o senhor não gosta vem aqui a gente convoca o senhor vem aqui prefeito está portanto aprovada em primeira discussão com mensagem aditiva o presente projeto de lei gostaria de registrar a presença do ex-vereador lá lá obrigado pela presença vereador professor vereador queixão presidente só quero também registrar a presença do mais novo calzídico habilitado pela OAB para trabalhar na promoção da justiça na busca da justiça o nosso amigo assessor aqui o Fábio Cavalcante cadê ele? registrar a presença do Fábio Cavalcante também parabéns Fabinho aí mulher parabéns presença registrada convido o vereador Sérgio Calçado para assumir a presidência que este presidente precisa se ausentar é presidente vai para a academia está morrendo está morrendo está morrendo está morrendo o próximo item da pauta é o processo número 159 barra 2022 projeto de lei número 10 barra 2022 autoria prefeito municipal solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável a tramitação da propositura exarada pelas comissões de justiça e redação e de finanças e orçamento chega a estas comissões do presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal que autoriza o poder executivo a prorrogar o bolsa família instituído pela lei número 3.301 de 13 de fevereiro de 2009 as famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada vila dos pescadores e das outras providências estas comissões usando a prerrogativa prevista no artigo 39 do regimento interno passa a exarar o parecer em conjunto sobre a matéria as folhas 13 barra 18 enquanto a seu parecer da douta procuradoria legislativa da casa que acatamos e a seguir transcrevemos os autos do processo em referência vieram instruídos com os seguintes documentos PL 10 barra 2020 folha folha 02 mensagem explicativa folhas 03 04 ofício de encaminhamento ao legislativo folha 5 mensagem aditiva folha 708 declaração de impacto orçamentário e financeiro folha 9 barra 11 os termos do artigo 21 do regimento interno desta casa compete a esta assessoria pronunciar-se em caráter eminentemente técnico sobre toda a matéria objeto de deliberação pela câmara sendo pronunciamento juntado aos autos para conhecimento das comissões relato o feito passa-se análise dos aspectos técnicos jurídicos e legal a proposição legislativa consiste em autorizar a prorrogação do auxílio bolsa-moradia instituído pela lei municipal número 3.301 barra 2009 por mais 15 meses ante a manutenção da situação das famílias atingidas pelo incêndio à época que permanece sem o devido atendimento das condições de moradia vez que ainda não foram construídas disponibilizadas as unidades habitacionais para atendê-las o benefício será mantido no valor de 400 reais mensais destinado a cada família atingida na área denominada vila dos pescadores da leitura da lei originalmente instituidora do bolsa-moradia acima citada depende-se de que se trata de benefício social concedido a famílias que sofrem perda total das suas casas e que fossem devidamente cadastradas junto à secretaria competente o auxílio fora fixado no valor inicial de 400 reais de pagamento condicionado a continuidade da falta de disponibilização de unidades habitacionais pelo prazo de 12 meses a vista do prazo inicialmente estipulado é de se perceber que a concessão do benefício fora prorrogado ao longo dos anos tendo sido a última lei vigente sobre o assunto a lei municipal número 4.105 de 23 de fevereiro de 2021 que autorizou a prorrogação da concessão do referido auxílio por mais 12 meses desta feita o prazo de concessão em vias próximas de expirar carece de nova prorrogação consoante justificativa apresentada pelo chefe do executivo folhas 3 e 4 a ser feita por lei municipal autorizativa fixada tais premissas cabe sim averiguar os aspectos formais e materiais da proposição de que se trata no que concerne a competência vislumbra-se pela consonância da propositura com o disposto no artigo 30 inciso 1 da CF88 no sentido de que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local nos mesmos sentidos o artigo 18 inciso 5 da lei orgânica do município de Cubatão preceptua que cabe a câmara com a sanção do prefeito disposto sobre as matérias de competência do município especialmente autorizar a concessão de auxílios e subvenções já no que pertine a iniciativa da prorrogação em tela analisando-se à vista do que dispõe o artigo 61 1º da CF88 por simetria constitucional que estabelece a iniciativa privativa para defragação do processo legislativo fixando as disciplinas próprias do presidente da república dentre as quais colhe-se de organização administrativa bem como antes o disposto no artigo 50 da lei orgânica do município na mesma direção é de se ponderar quem encontra consoante com os pressupostos de origem do executivo por fim no que diz respeito ao aspecto material da propositura também não se vislumbra em seu TO qualquer dispositivo dissonante das diretrizes constitucionais e leis de regências maiormente em relação ao que precitou os artigos 6º e 204 da Cef88 os artigos 15 da lei federal número 8742 que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências no sentido de prever a possibilidade de criação de benefício eventual provimento de necessidades oriundas de vulnerabilidade temporária e calamidade pública são direitos sociais a educação a saúde alimentação o trabalho a moradia o transporte o lazer a segurança a previdência social a proteção a maternidade e a infância e assistência aos desamparados na forma da constituição as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da da seguridade social previsto no artigo 195 além de outras fontes organizadas com base nas seguintes diretrizes descentralização política administrativa cabendo a coordenação e as normas gerais a esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas as esferas estaduais e municipais bem como as entidades beneficientes e de assistência social participação da população por meio de organização representativa na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis parágrafo único é facultado aos estados e o distrito federal vincular o programa de apoio à inclusão e promoção social até 5 décimos por cento de sua receita tributária líquida vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais serviços da dívida qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas lei federal número 8.742 barra 1993 compete aos municípios confinanciar o aprimoramento da gestão aos serviços dos programas e dos projetos de assistente social em âmbito local realizar o monitoramento e avaliação da política de assistente social em seu âmbito entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias das suas e suas prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude do nascimento morte situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública continuando a mensagem aditiva altera o texto do projeto do projeto de lei para que a presente lei entre vigor na data da sua publicação retroagindo seus direitos a 23 de fevereiro de 2022 diante do vencimento do prazo do auxílio originário e para a continuidade do benefício conforme informados as folhas 7 barra 08 por fim os autos venham instruídos com a declaração estimativa do impacto financeiro para o ano que entrará em vigor 2022 e para os dois anos subsequentes 2023 e 2024 e onde informa sua previsão orçamentária na lua de 2022 nesse sentido entendo que o projeto de lei atende ao disposto do artigo 16 da lei complementar número 101 barra 2000 lei de responsabilidade fiscal assim em face do disposto nos aspectos que cabem a essas comissões análise técnico análise técnico jurídico legal financeiro e orçamentário não a vislumbrar óbvice a normal tramitação da matéria quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação salvo o melhor juízo este é o nosso parecer sala das comissões 24 de fevereiro 2022 comissão de justiça e redação Alexandre Mendes da silva presidente e relator joão emerson alves de souza vice-presidente rafael de souza vila membro com restrição comissão de finanças e orçamento roniel martin da silva presidente wilson piu dos reis vice-presidente fábio alves moreira membro com restrição nos termos do parágrafo segundo artigo 43 do regimento interno desta casa esta presidência concede a palavra ao vereador rafael de souza vilar membro da comissão de justiça e redação para declarar e justificar sua restrição à presente propositura seu presidente nobres pares a minha restrição é a mesma por ser o mesmo objeto o mesmo tema em tela e seria o não reajuste há mais de cinco anos sequer um reajuste sobre os auxílios na cidade a minha indignação e meu repúdio se manifesta através de restrição não podemos atrasar o projeto e a tramitação nesta casa porém é inadequado é imoral é injusto não promove justiça social um auxílio moradia que é para dar dignidade para as pessoas se manter há mais de cinco anos sem reajuste no valor de 100 reais a partir de composição desse recurso dada pela prefeitura o estado hoje arca com uma parcela maior o que seria justo seria no mínimo depois de tanto tempo sem reajuste era dobrar esse valor para que realmente a gente coloque essas pessoas enquadradas no valor dos aluguéis da cidade porque não existe nenhum lugar da cidade que alugue uma casa ou sequer em áreas favelizadas de comunidade um barraco por valor de 100 reais é um absurdo e nós temos que fazer um contraponto sobre isso e questionar o governo quando enviará um projeto colocando em tela essa questão do reajuste para que seja votado por esta casa é só senhor presidente nos termos do parágrafo segundo do artigo 43 do regimento interno desta casa esta presidência concede a palavra ao vereador Fábio Alves Moreira membro da comissão de finanças e orçamento para declarar e justificar sua restrição à presente propositura senhor presidente minha restrição segue ao mesmo a propositura da outra do outro projeto que é o valor risório essa questão de 100 reais como o vereador Rafael colocou e reitero muitos anos sem qualquer tipo de perspectiva de aumento de reajuste por isso a minha restrição mas entendemos e seguiremos com o projeto porém o parecer é com restrição em discussão o parecer deixando claro que está aberta a votação em votação todos votarem vereador Tupete vereador Flebre a votação está aberta peça a palavra senhor presidente com a palavra do Rafael Tucla não ia falar nada mas como você está sentado aí na presidência eu vou ter que falar não tem jeito Sérgio dois caras engraçados aqui nessa câmara é a vossa excelência e o Alessandro são dois vereadores que eu acho engraçado a atitude deles cara como é que vocês querem que o prefeito venha aqui Sérgio com 1,80m é ex-boxeador bravo pra caramba o Alessandro com 1,90m faz um discurso ácido falando que a cidade está uma bosta não funciona nada aí depois ainda fala só vai vir nessa reunião quem gosta de servidor público e você chama o prefeito como? ele com 1,50m vai olhar Sérgio vou nada tá louco Sérgio vocês me chamam servidor aqui o Alessandro com esse discurso ácido bravo pra caramba comigo vou nada o Alessandro ainda caiu na besteira de falar vai vir todo mundo que gosta de servidor então vamos lá prefeito não vem secretário de gestão não vem alguns vereadores não vão vir é mais fácil comprar uma pizza e fazer a reunião na sala dele porque eu tô louquinho pra pagar um conto putinho que nós temos uma aposta se o prefeito desse um reajuste de 15% ia dar mil reais pra ele 12% não queira ganhar aposta não 12% gente eu tô rindo mas isso aí é trágico ah não é trágico o prefeito sabe das perdas salariais sabe do desacerto que existe na vida do servidor público ele ainda promoveu o que? a mudança no cálculo de sexta parte a questão da insalubridade talvez se o Alfonsinho chamasse né Alfonsinho que o Alfonsinho tá lá 1,40 tá mais idoso né talvez ele viesse aqui cheio de razão falar é o que mando vai ser do meu jeito mas agora duvido ele deve ter olhado agora e falado vou nada dia 12 vou logo arrumar reunião em marcha gente vamos usar estratégica não pode não pode afastar o prefeito nós temos que trazer o prefeito pra cá pra perto do nosso convívio pra talvez ele esteja um choque de realidade porque eu acho que falta pro prefeito Sérgio é um choque de realidade o choque de gestão que ele queria promover foi com dor e ódio mas ele precisa ter aqui que seja claro pra ele um choque de realidade eu gostaria que o topete que faz o papel de líder aqui na casa junto com o tio mostrasse pro prefeito aonde se aluga uma casa por 100 reais na cidade aonde nós conseguimos Sérgio manter uma segurança de próprio público com um cara da SAF em meio período ele tem que ter esse choque de realidade ele acha que colocar gradil lá que até já vieram uma denúncia dizendo que esse gradil aí não tem nem contrato o cara que tá fazendo é de fora não sabe nem quem vai pagar quem vai receber sabe assim são continuidades de atos que já eram pra ter sido saído da lista deles sabe Alessandro temos que progredir falar de políticas públicas efetivas pontuais aqui pra resolver o problema da cidade mas não é só o que embromação embromação e empurrar a população com a barriga como eu sempre falo Alessandro fica claro isso o eleitor ele é agradável na eleição e desprezado no mandato não existe uma política pública pra concluir senhor presidente pode concluir senhor presidente aqui o senhor tem a palavra não existe não existe aqui empatia não existe empatia um governo sem empatia eu vou aproveitar a presidência da oposição pra dizer o prefeito tem que vir aqui pra relembrar o Ademar e o vereador porque eu duvido que o Ademar e o vereador ia tomar as atitudes que o Ademar e o prefeito toma porque o Ademar e o vereador Guilherme brigava pelo servidor público dizia que o servidor público ia ser valorizado mas o Ademar e o prefeito pisa no servidor público o Ademar e o estudante usou o fretado mas o Ademar e o prefeito quer acabar com o fretado ou superfaturar o fretado e é assim que funciona o Ademar e o prefeito reclamava da Terracom da Ipecom manteve a Ipecom e aumentou a Terracom o contrato então assim eu tenho saudade mas não é é do Ademar e o prefeito é do Ademar e o vereador quem sabe um Ademar e o vereador seria um bom prefeito mas o Ademar e o prefeito não serve nem para voltar para o parlamento porque vai ter que contar muita mentira para explicar as mentiras que ele propagou na cidade durante esses oito anos de mandato que ele vai ter solicito ao senhor primeiro secretário que proceda não está aprovado está aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação e primeira discussão já incorporada a mensagem aditiva questão de ordem senhor presidente questão de ordem do vereador Topete gostaria que vossa silência consultasse o plenário para que o presente processo fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao quarto submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Topete os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme a deliberação do plenário artigo primeiro ao quarto em discussão está aberta a votação em votação vamos votar vereador Rafael o vereador Topete vamos votar rapidinho votar isso vota aqui a gente também vota favorável senhor presidente voto registrado do vereador Rafael Ducla vamos votar senador Wilson Pio vamos votar senador Wilson Pio senador Wilson Pio senador Wilson Pio Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Tanto com a empresa, quanto a Secretaria de Educação, fiz gestão ao gabinete do senhor prefeito, enfim, e isso, graças a Deus, foi mudado, usaram de bom senso, fizeram um novo trajeto, e além de fazer um novo trajeto, as crianças não precisam com todas, se locomover ali de todas as regiões ali dos bairros Cotas, para frente da UBS, e sim, agora com três pontos de embarque, na Fabril, no Pinheiro e no ponto final. E ao invés de ir pela Anchieta, o ônibus volta por dentro da refinaria e faz um trajeto, assim, mais seguro. Então, um agradecimento a todos dessa casa, que junto comigo fizeram cobranças, e o trajeto, assim, foi mudado. Por enquanto, é só, senhor presidente. Está, portanto, aprovado, em primeira discussão, com mensagem aditiva, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 161, barra 2022, projeto de lei número 12, barra 2022, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada pelas comissões de justiça e redação e de finanças e orçamento. Chega a esta, a estas comissões, o presente projeto de lei de autoria do excelentino, seu prefeito municipal, que autoriza o poder executivo, prorrogar o Bolsa Moradia, instituída pela lei 3.546, de 16 de agosto de 2012, as famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da outras providências. Essas comissões, usando a prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar o parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 13 e 18, enquanto se o parecer adota a Procuradoria Legislativa da Casa, que acatamos a seguir, transcrevendo os autos do processo, em referência, vindo instruídos com os seguintes documentos. PL 12, barra 2022, folhas 2, mensagem explicativa, folha 3, barra 04, ofício de encaminhamento ao Legislativo, folha 5, mensagem aditiva, 7 e 8, declaração de impacto orçamentário e financeiro, folhas 9 e 11. Nos termos do artigo 21 do Regimento Interno desta Casa, compete a esta assessoria pronunciar-se em caráter eminente técnico sobre toda a matéria objetiva, deliberada pela Câmara, sendo pronunciada juntamente aos autos para conhecimento das comissões. Relatado o efeito, passa-se análise do aspecto técnico, jurídico e legal. A propositura legislativa consiste em autorizar a prorrogação do auxílio Bolsa Moradia, instituído pela Lei Federal, pela Lei Municipal nº 3.546, de 2012, por mais 15 meses, ante a manutenção, a situação das famílias atingidas pelo incêndio da época, que permanecem o devido atendimento das condições de moradia, vez que ainda não foram construídas, disponibilizadas unidades habitacionais para atendê-las. O benefício será mantido no valor de R$ 400,00 mensais, destinado a cada família atingida na área denominada Vila dos Pescadores. A vista passa inicialmente estipulada de parecer que a cessão do benefício fará prorrogada ao longo dos anos. Desta feita, prazo de concessão e vista próxima de expirar, carece de prorrogação, consoante e justificativa apresentada pelo chefe do Executivo, folhas 3.04, a ser feita por lei municipal autorizativa. Fixadas das tais premissas, cabe-se averiguar os aspectos formais e materiais da proposição de que se trata. No que concerne a competência, virou-nos pela consonância da propositura condisposta no artigo 30 do inciso 1, no sentido de que compete o município legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 18 da Lei Orgânica Municipal de Cubatão, restitua que cabe à Câmara, com a ascensão do prefeito disposto sobre as matérias de competência do município, especialmente autorizar a concessão dos auxílios subvenções. Por fim, no que diz respeito ao aspecto material da propositura, também não se vislumbra em si eu tenho qualquer dispositivo dissonante das diretrizes constitucionais e legais de regências, normalmente em relação aos que precisam no artigo 6º e 204 da CF88. da Lei Federal nº 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social da outras providências no sentido de prever a possibilidade de criação de benefícios eventuais para o provimento de necessidades oriundas de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. As ações governamentais na área da assistente social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social previsto no artigo 9.5, além de outras fontes e organizadas, com base nas seguintes diretrizes. Decentralização política-administrativa, cabendo à coordenação e às normas gerais, à esfera federal e à coordenação e execução dos respectivos programas, às esferas estadual e municipal, bem como entidades beneficentes e de assistente social. Recurso do pagamento de despesa com o pessoal em encargos sociais e serviços da dívida, qualquer outra espécie, espessa, corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Lei Federal nº 8.742, compete aos municípios. Cofinanciar o aprimoramento da gestão dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social no âmbito local. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistente social em seu âmbito. Entenda-se por benefícios eventuais das provisões suplementares e provisórias que entregam organicamente as garantias dos suas e são prestadas aos cidadãos e das famílias em virtude de nascimento, morte e situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Por fim, os autos vieram e instruíram com a declaração estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o ano que entrará em vigor 2022 e para os dois subsequentes, 23 e 24, e onde informa a sua previsão orçamentária na LOA de 2022. Nesse sentido, entendo que o projeto de lei atende ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar 101-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, em face do exposto, no aspecto que cabe a esta comissão de análise técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra, óbvio, se normal, a tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juiz, este a nosso parecer, sala das comissões, 24 de fevereiro de 2022. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, João Emerson Alves de Souza, vice-presidente, Rafael de Souza Vila, membro, com restrição. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente, Wilson Pio dos Reis, vice-presidente, Fábio Alves Moreira, membro, com restrição. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência concede a palavra ao vereador Rafael de Souza Vila, membro da Comissão de Justiça e Redação, para declarar e justificar a sua restrição à presente propositura. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, por se tratar de um projeto com o mesmo tema, o auxílio moradia, eu mantenho a restrição por entender que não houve reajuste, inflacionário, sobre este auxílio, o que prejudica a população. Nós sabemos que hoje nós temos uma cidade com capacidade financeira suficiente para investir na população. Porque é difícil a gente conversar sobre políticas públicas efetivas, que nem quando o vereador Alessandro, à luz do conhecimento sobre as atitudes na saúde, diz que a medicina preventiva é a melhor saída para a economia do município. Um cara que militou há muitos anos no Conselho de Saúde, trabalha com dogradição, né, Alessandro? Então, conhece de perto a matéria, a dor e o sofrimento das famílias, e hoje, como vereador, sabe a saída para resolver esse problema. E, infelizmente, nós não temos um prefeito que inclina os seus ouvidos para ouvir o parlamento. Infelizmente, não sei com quem ele se aconselha, mas já ficou comprovado que é um mau conselheiro. Porque a cidade tem repudiado o governo todos os dias através da rede social. É um absurdo. E, assim, nós vemos que esse governo chegou à beira do extremismo. Mais uma vez, me reportando ao caso do lar de abrigamento dos idosos, vereador Sérgio, a última que está na comissão de justiça e redação é um absurdo, senhores vereadores. Foi até documentado pelo Raposa o pedido do prefeito para retomar, retirar, revogar a concessão dada ao lar fraterno. Sem sequer, sequer se preocupar se existe ou não ali idosos que precisam do cuidado do poder público. Então, essas brigas pessoais que o senhor prefeito acampa contra alguns vereadores no pessoal, contra alguns segmentos da cidade no pessoal, tem sido um prejuízo para a cidade no todo. A economia está estagnada, o comércio desmotivado, servidores públicos desmotivados, cidadão desmotivado. Hoje, nós vemos a evasão da cidade, a diáspora de Cubatão. Ninguém mais esquece. Se a pessoa tem a condição de comprar um apartamento na Praia Grande, Guilherme, o nosso município não se torna mais aceitável ou, então, aprazível para ninguém ficar. Isso tem que ser retomado. O orgulho de ser cubatense que foi pregado não só na minha campanha, como na de todos vocês, inclusive na dele, tem que ser colocado em prática. Porque o discurso do político tem que andar em consonância com a prática. E o discurso do prefeito da cidade é um e a prática é outra. No discurso, Alessandro, que vai de encontro a um projeto seu que está tramitando, ele disse que o autista seria prioridade no governo. E até hoje não vimos nada. Não vimos a efetiva realização e montagem da escola, da clínica escola, dos direitos dos autistas regulamentados no município. Só vemos prejuízo para a cidade. Não temos cuidadores, não temos nada de positivo. Como eu disse na última fala, que algum vereador da base aponte um ponto positivo nos últimos 15 dias. Vou aumentar há 20 dias. O que vemos na cidade? Só abandono. O Rochinho promoveu aqui cinco anos. Até o AME, o que foi dito na audiência pública, Sérgio, chegamos ao ponto do prefeito vir aqui e apresentar para a cidade um AME. Até foi através de alguns deputados, o Bozella deu uma força, o Kennedy deu uma força, e na audiência pública, pasme, Tinho. Os conselheiros falaram e os funcionários públicos que não tem mais AME. Acabou a história do AME. Então é um absurdo. É uma mentira atrás da outra que tem prejudicado no todo o crescimento da cidade. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência concede a palavra ao vereador Fábio Alves Moreira, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para declarar e justificar a sua restrição à presente propositura. Sr. Presidente, sigo na restrição, até mesmo pelo mesmo projeto, sendo o mesmo teor, que é auxílio Bolsa Moradia, sem nenhum qualquer tipo de reajuste ao longo dos anos, não só nesta administração, como outras. Então segue a minha restrição. Em discussão ao parecer, está aberta a votação, os senhores vereadores. Em votação... Peço a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Alessandro. E já adianto o meu voto favorável. É uma notícia muito boa, né, no Dia das Mulheres. Foi aqui, nessa Casa, apresentado um projeto nosso, aprovado, vetado pela administração. E sempre vou agradecer. A Casa derrubou esse veto em relação à dignidade menstrual. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em cerimônia no Palácio do Planalto, decretos que instituem programas voltados à empreendedoria, feminina proteção, o primeiro decreto que deu ao presidente Bolsonaro, que muitos falaram, ah, jamais fez a parte dele. A gente espera que aqui no município coloque em prática essa lei aprovada aqui. E eu já adianto aqui para a minha assessoria, para a gente marcar com o Conselho da Condição Feminina, para a gente verificar uma possibilidade de mobilizar, sei lá, conscientizar, e algum órgão dividir essa bola, para que a gente institua o quanto antes aqui no município, para que a gente promova a saúde da mulher, através dessa política, da questão da distribuição dos absorventes, da promoção desses cuidados da saúde da mulher, porque a lei não significa apenas isso, distribuição de absorventes, e sim toda uma política voltada à saúde da mulher. Então, olha só, o presidente Jair Bolsonaro, sanciona, autoriza, já aqui no município a gente não vê nenhum movimento. Só para concluir uma outra coisa, que eu estou discutindo com alguns vereadores, acho que já falei com o vereador Rafael, com o Guilherme, a gente precisa fazer a população participar das nossas discussões. Ficar nesse quadrado grandão não é interessante. Apesar das redes sociais de cada um vereador, as redes sociais da casa, não é suficiente para a gente levar o que é discutido aqui, as decisões que são tomadas aqui. Conversando com uma amiga minha que morou na Europa, ela até me falou o que é feito em alguma cidadezinha do interior, que lá, vereador Tinho, as sessões da Câmara são divulgadas na rua, carro de som. Então, eu me prontifico, até pessoal mesmo, se for necessário pagar, eu quero levar essa discussão para todos, e a gente chamar para essa casa o povo. Carro de som mesmo, dizendo quais são as pautas, que a presença do povo é fundamental. Lógico, com todo o cuidado, que a gente ainda está vivendo um momento caótico em relação à pandemia, mas está melhorando. Então, com responsabilidade de trazer o povo, mexer essa galeria para saber o que é discutido. O povo precisa saber quem está defendendo os direitos, quem está defendendo a política pública no município. Então, eu me prontifico, vou pensar nessa possibilidade, se tiver algum outro vereador também, de contratar um carro de som para no dia da sessão, pela manhã inteira andar pelo centro, pelas comunidades, chamar esse povo para cá para saber se, de fato, eles estão sendo representados por essa casa. Só isso, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. Para encaminhar a fala, um pedido para a mesa, que converse com o presidente, para que essa promoção seja feita através da Câmara, custeada pelo projeto da TV. Com certeza deve ter alguma brecha para custear o carro de som, anunciando, até porque a divulgação dos atos públicos cai nos princípios da administração, a transparência dos atos. Eu acho que seria legal. Vamos ver a possibilidade. Outra coisa, Tinho. A gente poderia também propor a alteração da sessão para as 19 horas, porque é uma perda para a população realmente, esse horário. Eu acho que é uma perda. Ou talvez ampliar para duas sessões. Tem várias ideias. Levar uma sessão do mês para um colégio, já que o Ademaro reformou todos os colégios, não chove mais dentro. A gente poderia fazer à noite num colégio da cidade, uma vez por mês, num colégio da região. Então, seria legal, já que não está chovendo. Tudo bem que tem aquela tinta lá, tipo guache, né? Mas aí, se comprar um souvenir, resolve. Continuo em votação com a palavra do vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, novos padres, como já foi dito anteriormente, hoje, Dia Internacional da Mulher, momento que temos que buscar sempre a igualdade, o respeito, a fraternidade, temos hoje muito pouco a comemorar. Acredito que vossas excelências também receberam hoje reclamações de munícipes e reclamações justas de falta de gênero ecologista na sua UBS, na cidade. Então, o dia que é para comemorar sequer a saúde básica para nossas mulheres estão sendo oferecidas. E isso vai continuar. Vai continuar por quê? Abre esse concurso público, onde o piso salarial, na casa de três mil e poucos reais, a base, aí junto àqueles benefíciozinhos para aumentar um pouco. Ou seja, que atrativo que se tem hoje para alguém, um médico, vir aqui para a cidade de Cubatão e se trazer como servidor público. Então, são questões que a gente precisa realmente tomar providências e não dá para deixar mais, esperar mais. Justificar o quê? O justificável. Se tomar providências. Então, que esse dia se reflita contra isso, que se busque uma solução para a contratação de médicos. Temos as empresas, as entidades que prestem serviço na cidade e busque-se uma saída jurídica legal para que tenhamos médicos para atender a nossa população de Cubatão. Então, queria deixar aqui o meu respeito a todas as mulheres e também um alerta para a administração para que tome providências para trazer médicos, em especial ginecologistas para atender as nossas mulheres. É só, seu presidente. Peço a palavra, seu presidente. Uma palavra para o vereador Rafael Tucla. Seu presidente, nobres pares, pegando o gancho na fala do Rodrigo, do vereador, do nobre vereador Rodrigo Alemão, é que é complicado, Rodrigo. Eu entendo a sua preocupação, realmente, falta ginecologista há muito tempo. Mas olhem só como um governo sem planejamento, sem projeto e sem perspectiva complica toda a situação. que nem o Rodrigo fala. Nós teríamos que ter um médico em cada unidade. Mas se ainda tivéssemos um médico, não teríamos uma unidade apta. Se ainda tivéssemos a unidade apta, não tínhamos colaboradores suficientes. Se ainda tivéssemos os colaboradores, não teríamos segurança. Então, assim, se tivéssemos a segurança, talvez não tivéssemos o remédio. Olha o que acontece com o Batão. Com o Batão, não ter um médico, falta remédio, falta estrutura física e falta segurança. Então, é muito maior. Eu não sei como algumas pessoas conseguem conviver consigo mesmo. Porque é muito difícil você absorver todo dia essas reclamações do Parlamento e nas sessões permanecer mudo frente a isso. Não dá. Talvez o prefeito da cidade ache que a manifestação de alguns vereadores é pessoal, mas não é pessoal. É o nosso dever de ofício. O que não dá é para ficar jogando a bucha sempre para o Parlamento. Enquanto tem muitos vereadores aqui desesperados para trabalhar para ver solução. Não desesperados para promover ações midiáticas. Porque ele sim é midiático. O que ele fez na Ilha Caraguatá de procurar moradores para dizer sobre uma obra que nem começou, nem tem a obra, já estava fazendo inauguração do que nem começou. Para tentar prejudicar o vereador do bairro, para tentar colocar na mente da população que o vereador do bairro não trabalha. E o vereador do bairro está todo dia aqui brigando pela lâmpada acesa no pistão, brigando para que seja recapiado o piste, brigando para que a rua seja asfaltada, tenha manutenção no colégio. A assessoria dele eu vi lá em mutirão trabalhando. Então, assim, o prefeito da cidade não tem empatia por ninguém, muito menos pelo parlamento. Por isso que se a cidade de hoje não anda, não é por culpa do parlamento. E com certeza aqui todos os vereadores, inclusive os que não gostam muito dele, votariam favorável num projeto bom. O problema é que não tem projeto bom. Os projetos que tem aqui que são bons são continuidades de algum outro prefeito e mesmo assim, que nem hoje, três projetos de auxílio moradia sem reajuste. Então não vem nada de bom de lá. O que que vem de bom de Nazaré? Não tem vindo nada de bom, nada de bom dos ditos cristãos que trabalham aí para aqueles que mais precisam, mas aqueles que mais precisam, Sérgio, continuam desempregados, passando fome e seus filhos não têm educação, porque nem colégios aptos para receber os nossos alunos, principalmente os com necessidades especiais, com alguma dificuldade ali, tem, não tem nada. Essa cidade não tem nada. Só tem o quê? Uma Câmara que toda terça-feira fala mal da cidade. Eu não aguento mais falar mal da minha cidade. Eu gostaria de falar coisas boas, mas até agora a terceira fala que eu peço. me tragam uma coisa boa desse governo para eu falar bem também. E não tem. Continua em votação com a palavra do vereador Rostinho. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Rafael tocou no assunto aqui que realmente é uma realidade. O teste está sempre falando a mesma coisa que na verdade não atinge a pessoa do prefeito Ademário, atinge a nossa cidade que vivemos, que estamos aqui todos os dias. E é uma realidade, estamos a cada dia após dias perdendo famílias tradicionais da nossa cidade se mudando para cidades vizinhas, como Praia Grande que vive um bom imobiliário, como Santos e outras, até São Vicente com todos os problemas que lá existem também. O prefeito tem passado certos apuros por lá também, porém, o pessoal tem se debandado. E uma realidade, vereador Sérgio, que essas pessoas, essas famílias que estão saindo da cidade, eles estão cansados, literalmente. Eu, nesse final de semana, por sinal, recebi aqui, no domingo, era mais de 60 mensagens com esse vídeo desse pai do Parque Anilinas. Na semana, no sábado, recebi várias mensagens e essa me tocou um pouco mais. Olá, tudo bem? Hoje, a situação do bairro, falava no casqueiro, se referia ao casqueiro esse cidadão, o prefeito está brincando com a população. é insatisfação com o novo casqueiro. Todo santo dia, independente de base aliada ou oposição, recebem, vereador Alessandro, essa quantidade de mensagens. Marcados em postagem com médico, falta de médico, como o vereador Rodrigo colocou aqui, ginecologista, hoje mesmo é receber denúncias. Se tem dentista, não tem material. Se tem material, não tem dentista. E vamos lembrar que houve aumento desse contrato do Programa de Saúde da Família com a empresa Damasco. E aí? Será que mundo, no começo da sessão falei, que mundo, que cidade que o prefeito vive, que é na Arnia, que só pode? Porque as coisas aqui não funcionam. Vamos, hoje mesmo no diário, houve a assinatura do próprio, a divulgação do contrato com a DCT que fiscaliza o que controla, que monitora os radares. Um milhão, mais de um milhão e trezentos mil de contrato anual para radar, não precisa de radar. Tem muito buraco na cidade. Como diz o Rafael, pelos buracos, você já mensura, você conhece o prefeito e conhece o limite de velocidade. Então, assim, a gente brinca até mesmo porque a coisa está feia. Só para concluir, presidente, o sentimento, o sentimento de tristeza é muito grande. A população está desmotivada. Aí entra no, só para concluir aqui, Alessandro, no que você falou, se for para mensurar mesmo, levar, a pesquisa que saiu recentemente da barada, onde o prefeito sai com 80%, o parlamento foi avaliado em mais de 80%, a ponto de não conhecer um vereador de 10 pesquisados não conhece. É só ser o presidente. Continua em votação. Conhecer até eles conhecem, porque eles chamam por outro nome no oculto. voto registrado do vereador Rafael de Souza Vilar por Rafael Tucla. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação e primeira discussão já incorporada à mensagem aditiva. Questão de ordem, senhor presidente. Bom, questão de ordem do vereador Topete. Gostaria que a vossa excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao quarto. Submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Topete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo primeiro ao artigo quarto. Em discussão. Deixando claro para os senhores vereadores que está aberta a votação. Em votação, com a palavra do vereador Rodrigo Alemão. Sr. Presidente de Novos Pares, quero chamar a atenção aqui desta Câmara de uma reportagem que saiu de todo o país dizendo sobre o mapa da água em nosso país. Onde foi apontado em que 763 cidades de nosso país, a grande maioria no estado de São Paulo, nós bebemos a água absolutamente imprópria com produtos químicos e radioativos com substâncias cancerígenas. e grande parte dessa pesquisa foi feita por técnicos onde questionaram os apontamentos das administradoras, a Sabesp sendo uma delas, em que é necessário ficarmos atentos, nos unirmos para buscarmos informações, porque sabemos que somos servidos também pela Sabesp aqui em nossa cidade, com o Baixada Santista e o estado de São Paulo praticamente todo. o ex-verador, sempre-verador, Romeu Magalhães, que é recordista aqui de mandatos na casa, sempre apontou muito quanto a isso. E acredito que com essa pesquisa que foi realizada por pesquisadores sérios, temos que buscar essas informações e trazer essa transparência para a população. Foi apontado ali problemas seríssimos em que podem prejudicar o futuro de toda uma população, atingindo, inclusive, em cheio a questão da saúde pública. Então, essas questões todas levantadas foi o grande assunto que foi propagado nas redes sociais de dois dias para cá e acredito que essa Câmara tem que ficar atenta, principalmente com a Comissão de Meio Ambiente, para buscarmos todas as informações necessárias e trazer a população de Cubatão. Gostaria de deixar esse alerta aqui para nós todos e a União para buscarmos essas informações. É só, Sr. Presidente. Continua em votação. Para o Rodrigo, votação. Para o Rochinho. Está, portanto, aprovada a presente propositura. Em primeira discussão, com mensagem aditiva, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo nº 774, barra 2021, projeto de lei nº 101, barra 2021, autoria Rodrigo Ramos Soares. Solicito ao Sr. Primeiro Secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta comissão presente projeto de lei de autoria do ilustre vereador Rodrigo Ramos Soares, que denomina Alameda Gene Batista Ângelo o acesso a um prolongamento da Avenida Tiradentes, Alameda que menciona e da outras providências. A propositura se encontra devidamente acompanhada de justificativa onde se é severa que visa denominar os acessos ao assentamento em fase de regularização fundiária, processo iniciado em 2009 e desenvolvido pela administração municipal com participação dos munícipes residentes do nobre vereador autor. O nome escolhido visa homenagear uma das primeiras moradoras do assentamento onde morava desde 1976 tendo falecido em 16 de junho de 2018 sem que houvesse ocorrido a legislação. Instado a manifestar sobre a eventual existência de nominação oficial, o Poder Executivo informou que o referido logradouro não possui designação oficial como demonstra o documento de Folhas 13 barra 14. O artigo 18 da lei orgânica do município conferente à Câmara na competência denominar próprios públicos e o artigo 228 do mesmo diploma legal impõe vedação e utilização dos nomes de pessoas vivas bem como alteração da denominação dos próprios públicos. Faço o exposto nos aspectos que cabem a esta comissão a análise do técnico jurídico legal não se vislumbra a obcear a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo e isto é o nosso parecer. Sala das Comissões 14 de fevereiro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Alexandre Mendes da Silva presidente e relator Joemerson Alves de Souza vice-presidente Rafael de Souza Vila membro. Em discussão o parecer a palavra do vereador Rodrigo Alemão e está aberta a votação senhores vereadores. Senhor presidente novos padres este projeto é o último de nomeação de ruas de logradouros ali no bairro Beira Rio aquele bairro que fica ali atrás do hospital na costa tiveram outros três projetos devidamente já aprovados este veio com um probleminha técnico quando vieram junto com os outros aonde reapresentei e eu quero aqui reiterar meus parabéns inicialmente aos moradores daquele bairro que se organizaram lá desde 2018 procuraram este vereador para que possa levar os benefícios para aquele bairro dos mais antigos da cidade que estava ali absolutamente esquecido sem inclusive saneamento básico que nós fizemos toda uma gestão com a Sabesp sendo justo com o deputado Caio França e também é óbvio com o executivo com o prefeito e desde ali se começou a ter um olhar diferente para aquele bairro e com a intervenção modéstia a parte deste vereador conseguimos levar o saneamento básico destravar todas as questões envolvendo a fixação ali de nomes para as ruas de inserir nome nas ruas e um projeto piloto um projeto em que a Secretaria de Habitação como de sempre de parabéns a todos ali fez uma escolha democrática dos nomes foi feita uma eleição com os moradores aonde eles ali escolheram os nomes das pessoas que foram importantes para aquela localidade para nomear os nomes das ruas com as travessas etc e isso ficou muito bom porque explanou a vontade da maioria e enalteceu aquelas pessoas que foram importantes para o bairro então acho que esse projeto é um projeto de referência para todos nós quando formos nomear futuros aí logradores públicos para que faça em conjunto com a população de forma muito transparente porque realmente traz o anseio daquela localidade e isso tudo hoje estamos finalizando com esse projeto e agora dá prosseguimento na questão da regularização fundiária do bairro aonde os moradores terão ali a curto prazo o direito à propriedade de seus imóveis o que também não ocorria antes de nossa intervenção ali então parabéns aos moradores em especial secretaria de habitação da cidade a Sabesp que entendeu também a necessidade ali de fazer o saneamento básico e assim efetuou e a todas as partes desenvolvidas ali pois estamos finalizando esse processo de trazer agora a propriedade para aqueles imóveis e consequentemente trazer dignidade para aquelas famílias ali estabelecidas então parabéns aos vereadores a todos os envolvidos e agradeço a votação favorável continua em discussão o parecer em votação está portanto aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão questão de ordem do vereador Topete gostaria que a vossa excelência consultasse o plenário para que o presente do projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao terceiro subimento ao plenário a questão de ordem do vereador Topete os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se conta aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário artigo primeiro ao artigo terceiro em discussão está aberta a votação em votação vamos meu senador Wilson Pio vamos 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 votar gente vamos voto do vereador Rafael de Souza Bilaro Rafael Tuca favorável a propositura Guilherme por favor está portanto aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei o próximo índice da pauta é o processo número 53 barra 2022 projeto de lei número 3 barra 2022 autoria mesa da câmara que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatistas a título de sucumbência aos procuradores de legislativo da câmara municipal de cubatão nos termos da lei federal número 8906 barra 94 estatuto da advocacia e a ordem dos advogados do Brasil OAB e da lei federal número 13105 barra 2015 código de processo civil da outras providências as folhas 7 barra 10 encontra-se o parecer da douta procuradoria legislativa que acatamos e a seguir transcrevemos os autos do processo vindo distribuído com o PL 3 barra 2022 folhas 2 barra 3 e as respectivas justificativas folhas 4 barra 5 é o breve relatório a propositura consiste em dispor sobre a distribuição de honorários advocatistas a título de arbitramento do acordo a subcumbência nas ações judiciais ou administrativas de qualquer natureza em que for parte a câmara municipal de cubatão que serão devidos e destinados aos procuradores legislativos ocupantes de cargos de provimento efetivo na forma estabelecida nos artigos 3 primeiro 22 23 24 terceiro da lei federal número 8.906 de 4 de julho de 1994 no artigo 85 inciso 19 da lei federal número 13.105 de 16 de março de 2015 no que concerne a competência federativa vislumbra-se plena consonância da propositura condisposta do artigo 30 inciso 1 e 2 da constituição federal cf88 no mesmo sentido a adequação ao disposto no artigo 18 inciso 1 no artigo 19 inciso 3 da lei orgânica do município lom de cubatão já no que pertine a iniciativa da proposição em tela é de se ponderar que muito embora tenha sido apresentada pela mesa da câmara municipal e que esta não se encontra no rol de legitimados para tanto extraindo-se a propositura e assinatura de três vereadores até de ser assim a legitimação legal para a propositura da lei ordinária demais disso a previsão sobre a possibilidade de iniciativa de pele da natureza do que se trata no artigo 9 inciso 1 do regimento interno desta casa quanto a matéria de fundo da propositura também não se visualiza no contexto proposto a qualquer preceito dissonante das diretrizes constitucionais e legais de regência na verdade figura-se o preceito normativo necessário para aplicação do que já prevê no inciso 19 do artigo 8.5 do código do processo civil adiante transcrito a sentença condenará o vencido a pagar honorários aos advogados do vencedor os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei nessa esteira o entendimento apregoado pelo supremo tribunal federal sobre o assunto é constitucional o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos observando-se porém o limite remunerário previsto no artigo 37 da constituição do supremo tribunal federal plenário a de 6159 a de 6162 serem ministro ministro Roberto Barroso julgado em 25 de 8 de 2020 outro sim salienta-se que a propositura não traz qualquer ônus aos cofres públicos na medida em que os honorários de sucumbência são sempre pagos pela parte vencida no processo por fim anota-se que o procurador municipal de Cubatão já efetua um rateio de seus honorários de vocatício com amparo na lei municipal 996 de 20 de agosto de 1975 e na lei complementar municipal número 23 de 25 de junho de 2004 assim faço exposto pela doutra procuradoria executiva nos aspectos que cabem a esta comissão o análise o técnico jurídico ilegal não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria como atual mérito caso adulto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação salvo o melhor juízo este é o nosso parecer sala das comissões 14 de fevereiro 2022 comissão de justiça e redação Alexandre Mendes da Silva presidente e relator João Emerson Alves da Silva de Souza vice-presidente Rafael de Souza Vila Membro em discussão o parecer está aberta a votação já votaram em votação Rafael o seu voto é favorável o seu voto é favorável é da casa sou favorável pede para o vereador Ricardo que está fora aqui do jogo por favor é isso aí estou junto está portanto aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação e primeira discussão questão de ordem senhor presidente questão de ordem do vereador Topete gostaria que o vosso excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao sexto submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Topete os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme a deliberação do plenário artigo primeiro ao artigo sexto em discussão em votação está portanto aprovado aprovado em primeira discussão o presidente do projeto de lei convida o vereador Ricardo Queixão a reassumir a presidência vereador Ricardo nos termos do artigo cento e oito do regimento interno desta casa esta presidência convoca sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão redação final o processo número um cinco oito barra dois mil e vinte e dois projeto de lei número nove barra dois mil e vinte e dois e autoria do prefeito municipal que autoriza o poder executivo a prorrogar a bolsa moradia instituído pela lei número três mil quatrocentos quarenta e dois de vinte e dois de março de dois mil e onze as famílias atingidas pelos escorregamento e ou deslizamento havido na área denominada pilões e da outras providências processo número um cinco nove barra dois mil e vinte e dois projeto de lei número dez barra dois mil e vinte e dois de autoria do prefeito municipal que autoriza o poder executivo a prorrogar a bolsa moradia instituído pela lei número três mil treze e um de treze de fevereiro de dois mil e nove as famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada vida aos pescadores e da outras providências processo número um meia um barra dois mil e vinte e dois projeto de lei número doze barra dois mil e vinte e dois de autoria do prefeito municipal que autoriza o poder executivo a prorrogar a bolsa moradia instituída pela lei número três mil quinhentos quarenta e seis de dezesseis de agosto de dois mil e doze as famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada vida aos pescadores e da outras providências processo número setecentos setenta e quatro barra dois mil e vinte e um projeto de lei número cento e um barra dois mil e vinte e um de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares que denomina Alameda Gene Batista Ângelo o acesso um prolongamento da avenida Tiradentes a Alameda que menciona e da outra providência o processo número cinquenta e três barra dois mil e vinte e dois projeto de lei número três barra dois mil e vinte e dois e autoria da mesa da câmara que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios a título de sucumbência aos procuradores legislativos da câmara município de Cubatão nos termos da lei federal número oito mil e novecentos e seis barra noventa e quatro estatuto da advocacia e ordem dos advogados do Brasil o ab e da lei federal número treze mil e cento e cinco barra do meditinho código do processo civil e da outra providência esgotada a pauta da ordem do dia nada mais a ver nada tá declarado cerrado preencheção e lá né quin ap é oi 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 se hoe 8 oi dokład ya oi e oi oi преп oi oi OK oi 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 gr oi 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 oi